na nona legislatura. Vou suspender os trabalhos por alguns minutos para os convidados chegarem para que nós possamos fazer os debates. Os trabalhos estão suspensos. Pode ser, espera. ...da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o monitoramento das metas 15, 16, 17 e 18 do Plano Estadual de Educação, Lei 23.197, de 2018, que tratam da gestão democrática da educação, valorização dos profissionais da educação e financiamento, gestão democrática, participação e controle social, formação, carreira e remuneração dos profissionais da educação, execução orçamentária de recursos na educação e regime de colaboração entre os entes federados. A presidência registra, agradece a presença dos seguintes convidados e convidadas, convidando-os e convidando-as a compor a mesa de trabalho conosco. Eu quero convidar a professora Gina Mara Pereira, que é a diretora estadual do SINJUT, que aqui está representando o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, para compor a mesa de trabalho conosco. Convidar Naila Garcia, diretora da Escola de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, aqui representando o tribunal. Convidar também Maria Helena Oliveira Augusto, professora e membro do Fórum Estadual Permanente de Educação, FEPENG, que aqui representa o Fórum Permanente. Bom dia de novo, Maria. Convidar Augusta Junqueira, subsecretária da Subsecretaria de Ensino Superior da Secretaria de Estado de Educação, que aqui está representando a secretária Júria Figueiredo Oitacá Santana, e convidá-la a compor a mesa de trabalho conosco. Obrigada. Quero também convidar José Natal de Amorim, professor e diretor executivo da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Minas Gerais, representando aqui a Gaudina, que é a coordenadora estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Minas Gerais. José Natal. Está de forma remota. Estou convidando, mas ele já está na mesa conosco. Ele está remotamente. Quero também... Vou registrar a presença de todos os nossos demais convidados, de modo que estejam conosco e todos acompanhem. Também conosco virtualmente, portanto, já compondo a mesa de trabalho, Ramute Pereira Marinho, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Participação e Controle Social. Está conosco aqui virtualmente. Conosco também, de forma presencial, Diego Severino Rossi, economista e coordenador técnico do Diese, da Subsessão do SINJUT Minas Gerais. Acompanhando a audiência, estão também a Beatriz Rodrigues, assessora da Subsecretaria de Administração, da Secretaria de Estado da Educação, Giziana Gleice de Caires, assessora da Subsecretaria de Administração, da Secretaria de Estado da Educação, Paulo Henrique Rodrigues, superintendente de Desenvolvimento e Avaliação da Secretaria de Estado da Educação. E conosco aqui presencialmente, para todos que acompanham a nossa audiência pública, vários trabalhadores e trabalhadoras em educação, inclusive a nossa diretora da Confederação Nacional, dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, CNT, Mário Dabreu, a quem registro e agradeço muito a presença. Conosco também a diretora estadual Maria Helena e a diretora da Subsédia Cidinha, de Uberá, ambas de Uberaba, diretora estadual do SINJUT, por Unaí, a Mirtes de Paula, também a diretora estadual do SINJUT, por Caratinga, Maísa, também a diretora estadual pelo SINJUT em Sete Lagoas, Flávia, também conosco, Múcio, que é diretora estadual da região do Vale, do Jequitinhonha, nosso amado Vale, e da Alina Franco, da direção estadual do SINJUT, aqui de Belo Horizonte, e Neuzete, que é da direção do SINJUT, aqui de Belo Horizonte, conosco também. Bela também, professora da direção do SINJUT, aqui por Belo Horizonte. Então, agradecendo a presença de todos e todas, eu continuo a fazer os registros ao longo da audiência. Essa é a nossa quinta atividade, enquanto processo para avaliação do plano estadual de educação. Uma das nossas convidadas, ao longo desses debates, lembrava que o plano estadual de educação não é uma carta de intenções, não é algo para você ler de vez em quando, atender no que puder, no que quiser, quando quiser. Ao contrário, a sociedade mineira se reuniu num importante, intenso processo de discussões e elaborou, muitas mãos, de uma forma plural, coletiva, diversa, quais seriam, então, as metas e quais seriam as diretrizes de cada... as estratégias de cada uma dessas metas, que comporiam, então, o planejamento da educação em Minas Gerais para os próximos dez anos. Aqui, durante as audiências também, eu compartilhei com aqueles que participavam a minha preocupação enquanto professora, deputada estadual e presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, que as proposições do governo do Estado que chegavam aqui à casa, bem como os projetos, os programas que nós fiscalizamos e acompanhamos pelo poder constitucional que tem, poder legislativo, que nenhuma dessas proposições se referenciavam do Plano Estadual de Educação. Isso era uma preocupação nossa desde o início da vigência do plano, porque, como ele foi aprovado em dezembro de 2018, então, a partir imediatamente de janeiro de 2019, já é a nossa referência para o seu cumprimento. Quando nós falamos do não atendimento, do não cumprimento das metas, nós estamos falando de crianças, adolescentes, jovens e adultos que têm, em alguma medida, em algum momento, o seu direito à educação violado, não garantido, assim como os profissionais da educação têm os seus direitos não garantidos ou violados. Assim como os municípios, como também foi trazido reflexões de um dos nossos convidados, enfrentam grandes dificuldades na execução do plano, dos seus planos municipais e do plano estadual, exatamente por essa completa desarticulação entre a esfera municipal, estadual e nacional. Essa não é uma fala minha, esse é um balanço trazido por um dos convidados que estiveram conosco ao longo das atividades. Então, a importância estratégica desse momento que nós estamos finalizando agora, primeiro é a transparência. Foi de forma pública, com acesso de todas as pessoas, que nós realizamos as cinco atividades de avaliação do plano estadual de educação. Toda a população mineira, brasileira e mundial pôde acompanhar pelo site da Assembleia, pôde ter acesso a todos os estudos que foram apresentados até o momento, pôde ver no momento, naquele momento não tinha condições de acompanhar, pôde rever depois, porque fica tudo disponível no site da Assembleia Legislativa. Então, o primeiro aspecto que eu destaco é exatamente a transparência da forma que nós, então, fizemos essa avaliação. O segundo aspecto que eu destacaria foi a pluralidade e a diversidade da participação. Nós chamamos muita gente para vir contribuir. Alguns, lamentavelmente, não puderam vir, mas aqueles que aceitaram o nosso convite enriqueceram e constituíram, então, o que ficará como avaliação do plano estadual de educação enquanto Assembleia Legislativa. No Brasil, nós temos uma cultura muito presidencialista. Nós olhamos para o presidente, que não temos muito prazer em olhar para aquilo que é presidente. Nós olhamos para o governador, olhamos para o prefeito, nós olhamos pouco para o parlamento. E o parlamento é essencial na vida das pessoas. Então, nós não temos o hábito de enxergar o parlamento como um lugar de fiscalização. Eu vivi isso muitas vezes, porque, ao ir em escola como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, muitas vezes, as pessoas não compreendiam o papel de fiscalização nosso dentro de uma escola, dentro de um espaço público, enquanto poder legislativo. nós buscamos exatamente potencializar esse papel de fiscalização, de independência e autonomia em relação ao executivo estadual, porque o alinhamento e a subserviência do legislativo ao governo é ruim para a democracia. Então, nós buscamos ter essa conduta. É a nossa quinta atividade. Nós começamos com o debate público no dia 22 de outubro, debate de dia inteiro, riquíssimo, e, na sequência, nós realizamos quatro audiências. Essa é a nossa quarta audiência. Então, eu quero agradecer ao Tribunal de Contas do Estado, que tem sido um parceiro nesse processo, e, a partir dessa avaliação que nós finalizaremos hoje, teremos condições de elaborar conjuntamente como continuaremos o monitoramento. Nos foi dito por uma das convidadas aqui, como Minas Gerais não aderiu ao monitoramento do plano estadual, Minas e Rio de Janeiro, isso nos prejudica, nós precisamos conversar sobre isso. Quero agradecer ao Sindicato, que participou de toda a discussão, não faltou em nenhum dia, mesmo quando o assunto não lhe dizia respeito diretamente, o Sindicato aqui estava, e agradecer ao sindicato por ter nos encaminhado um balanço do plano estadual de educação. Foi a única entidade que, convidada, nos encaminhou integralmente uma avaliação de todas as metas do plano estadual de educação. Agradecer ao Fórum Permanente de Educação, porque, quando nós construímos esse ciclo, nós construímos com o Fórum, e esse ciclo de discussões compõe e subsidiarão a conferência estadual de educação que acontecerá no próximo ano. Agradecer a presença da Secretaria de Estado da Educação, pedindo à Secretaria que nos encaminhe institucionalmente a sua avaliação, porque não foi encaminhada à Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia o balanço do governo do Estado em relação ao plano estadual de educação. Nos foi trazido, no primeiro dia, uma apresentação de PowerPoint sintética, mas qual é o balanço que a Secretaria de Estado faz, o que ela apresenta à sociedade de diagnóstico daquilo que ela não conseguiu cumprir, porque o problema não necessariamente não foi o não cumprimento, é a ausência de estratégias para chegar ao cumprimento da meta. E, diante do não cumprimento da meta, nós, até o momento, não entendemos quais serão as estratégias, porque não nos foi apresentada, as estratégias para cumprir as metas do nosso plano estadual de educação. Então, eu vou deixar essa solicitação de modo que, quando nós fizermos a publicação do resultado desse ciclo de avaliações do plano estadual de educação, nós possamos contar com a visão da Secretaria de Estado da Educação a respeito. Bom, feitos os agradecimentos, a contextualização, quero também, antes de chamar os nossos convidados e convidadas para o uso da fala, agradecer também a consultoria da Assembleia, foi o primeiro debate público que a Comissão de Educação realizou, a consultoria também realizou o seu balanço do plano estadual, que será disponibilizado. Então, a própria comissão também fez essa leitura, mas me pareceu, além da nossa leitura enquanto comissão, que nós pudéssemos fazer a escuta de todas as avaliações e, com todas as avaliações, compor aí um grande documento resultado deste processo de monitoramento e de avaliação do plano estadual de educação. Então, quero deixar também o nosso agradecimento a toda a equipe da consultoria, que muito contribuiu para que nós chegássemos a esse processo de forma vitoriosa, porque é uma vitória da sociedade quanto uma comissão consegue fazer aprofundadamente, detalhadamente, uma avaliação como a que nós estamos fazendo. Então, eu vou começar convidando a Secretaria de Estado da Educação a apresentar suas considerações das metas que foram destacadas para o balanço hoje e, na sequência, nós convidaremos os demais convidados e convidadas. Então, Augusto, eu quero agradecer pela presença aqui conosco e te passar a palavra para que você possa trazer as suas contribuições ao debate. Nós poderíamos pactuar inicialmente intervenções de até 20 minutos, mas é evidente que, se algum convidado necessitar de um tempo maior, isso é completamente flexível. Nos importa escutar tudo aquilo que todos têm a trazer para o debate público que toda a sociedade tem condições de nos acompanhar. Então, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos. Em nome da presidenta, eu cumprimento os membros da mesa e os participantes dessa audiência. Com relação às metas, então, nós fizemos uma subdivisão para apresentar. Então, eu falarei sobre a meta 15 e os nossos assessores apresentarão as demais metas. Com relação ao plano, ele, igual a deputada falou, ele é um compromisso de toda a sociedade. E, com relação à meta 15, que é um programa de formação, a secretaria vem empenhando nesse processo de formação dos profissionais da educação através da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional que vem realizando um trabalho profínculo de desenvolvimento desses profissionais. Inclusive, na pandemia, ela fez diversas parcerias e sempre trabalha com capacitação, aperfeiçoamento, atualização desses profissionais. De forma imediata, nós estamos trabalhando, nós fizemos um levantamento de demanda de todos os profissionais para verificar a possibilidade de implementar novas formas de formação para os profissionais da educação. É muito importante a formação, porque, através dela, nós estamos dando instrumentos e recursos para os profissionais da educação, ao mesmo tempo que possibilita diretamente uma melhoria na qualidade do ensino em Minas Gerais. Nós realizamos, em termos de formação, diversas parcerias com as nossas universidades estaduais, principalmente a Unimontes e as escolas de governo também estão envolvidas nesse processo, e a UENG. E, nesse processo, nós fizemos um levantamento da demanda atual, no mês de setembro e agosto, de todos os profissionais para verificar a necessidade, qual o principal elemento de formação e de desenvolvimento desses profissionais. e, no mês de setembro, nós, inclusive, fizemos uma audiência pública para credenciamento de instituições que visam, principalmente, essa formação, não só dos docentes, mas de todas as áreas que envolvem as escolas de Minas Gerais. Então, com relação ao processo de formação, nós estamos bastante empenhados para o cumprimento dessas metas. Você vai dividir a fala com as demais assessores? Sim, para os demais assessores. Paulo? Paulo, por favor. Pode ver aqui. Isso, a gente vai revezando. Vou revezando. O espaço não contribui muito? Claro. Você tem uma apresentação para passar? Não. Não, ok. Bom dia. Seu café, que a deputada conseguiu ficar de pé, eu me desligar. É rimor da velha. Está fazendo rima agora. Bom dia a todos e todas. Deputada Beatriz, demais convidados. Primeira coisa, deputada, eu acho que é para benizar nessa iniciativa da discussão em torno do plano estadual de educação. Eu pude assistir uma parte do primeiro debate, achei superenriquecedor o debate, e eu acho que consolidar o plano estadual de educação, como você bem disse, é uma obrigação de todos os agentes aqui envolvidos. Pois bem, me coube, meu nome é Paulo Henrique Rodrigues, eu sou superintendente de desenvolvimento e avaliação da Secretaria de Estado de Educação. Me coube falar, em nome da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, sobre a meta 16 e a meta 17. A meta 16, ela fala da valorização dos profissionais do magistério, correto? E eu trouxe algumas informações referentes aos tópicos realizados pela Secretaria de Estado de Educação. Eu peço, inclusive, deputada, um parênteses para dizer que as informações que a gente vai trazer é muito focada do Estado, que é o lugar de onde a gente fala, infelizmente eu não tenho informações gerais dos outros entes federados. Então, sempre que eu estiver me referindo aqui, são dados da Secretaria de Estado de Educação. Pois bem. Então, pessoal, a valorização do pessoal do magistério, obviamente, que tem um forte componente salarial, mas não só o componente salarial. os benefícios e a própria questão dos concursos públicos estão inseridos no âmbito do detalhamento dessa meta. Então, eu vou tentar abordar os seguintes aspectos. Nomeação de concurso, incorporação do abono, adverb, férias-prêmio, piso salarial, evolução nas carreiras e progressão especial diretor. Como são muitos temas, muitos dados, se ficar confuso ou se eu me atrapalhar, ou, enfim, se alguém quiser aprofundar algum tema, fiquem à vontade, por favor, e me desculpem em eventual fragilidade aqui na explanação. Porque realmente são muitas informações. Bom, sobre concurso público, eu abriria, todos vocês sabem os dois últimos grandes concursos da Secretaria. é o 04 de 2014 e o 07 de 2017. O 04 de 2014, ele expirou em 2019, e o de 2017, a previsão dele é ir até 2022, porque ele foi prorrogado. Lembrando a todos vocês que tem um prazo que ele está suspenso por causa do decreto de calamidade. Então, ele continua em plena vigência o concurso do 07 de 2017. Pois bem, os dados que eu vou dar aqui são de 2019 até 2021. Nesse período, pessoal, do concurso de 2014, foram nomeados 6.323 servidores. E do concurso de 2017, foram nomeados 9.981 servidores, perfazendo aí um total algo próximo, próximo não, um total de 16.300 servidores entre 19 e 21. Lembrando, deputada Beatriz, que aqui mesmo nessa casa, em agosto, não é verdade, houve o compromisso público da nomeação de lotes de mil, três lotes de mil servidores, foi publicado uma nomeação, foi publicado em 3 do 9, um lote de mil, foi publicado em 15 do 10, um outro lote, não é isso? De mil nomeações e está previsto agora para novembro o terceiro lote. E há uma intenção muito da parte da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos da continuidade do processo de nomeação, principalmente das vagas, obviamente, das vagas anunciadas no próprio edital. Está aí um saldo, ficaria um saldo em torno de 3 mil vagas, aproximadamente, só de edital. Pois bem, então, isso são informações gerais em relação ao concurso. Tivemos uma conquista, eu acho, bastante significativa no último período, foi anunciado em agosto, em outubro, perdão, em outubro, a incorporação do abono salarial, pessoal, terceiro abono, que ainda não havia sido incorporado até então, e a partir dessa folha, portanto, esse abono está incorporado ao salário, ele já vinha na folha, obviamente, mas, como todos vocês sabem, ao ser abono, ele não tinha implicações nas demais verbas salariais que compõem o vencimento do servidor, não é isso? Então, o impacto do abono, obviamente, que ele impacta de forma diferenciada cada servidor de acordo com aquilo que ele já evoluiu na sua carreira, correto? Então, esse impacto, ele é diferenciado. Um outro efeito correlato da incorporação do abono, que eu acho muito positivo, é que a partir de então os processos de aposentadorias poderão ser retomados. E há um compromisso também por parte da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, não é diretamente da minha área, pessoal, mas falando em torno disso, é o compromisso de retomar, deputada, os processos necessários de efetivação de aposentadoria daqueles colegas que estão em afastamento preliminar para aposentadoria. Esse é um efeito que eu chamaria de um efeito positivo da questão da incorporação do abono. Bom, com a incorporação também, todos vocês sabem, já têm conhecimento, houve a mudança em relação ao vencimento básico. Então, eu peguei só o PEB aqui como referência, a partir da incorporação, o piso passa a ser 2.135,64, e ele teve implicações, obviamente, em todas as carreiras, das oito carreiras que compõem o quadro da educação. Sim. Bom, eu acho que isso é parte do debate, mas, enfim, eu acho que um outro dado, também, pessoal, importante foi a concessão dos adverbes. Nós tivemos, em 2019, uma publicação bastante significativa, atingindo 9.688 servidores com a concessão do adverbe, e agora, em setembro, nós conseguimos, publicou-se também mais uma concessão atingindo 3.770 servidores. O adverbe, lembrando vocês, é aquela progressão, aquele ganho na carreira a partir de cinco anos, com cinco avaliações, a partir de cinco anos de exercício concedido pela 21.710. Bom, nessa perspectiva, então, de falando do que está sendo feito na questão da valorização, nós tivemos também, eu acho que, uma conquista importante, que foi a retomada do pagamento das férias-prêmios para aqueles servidores que se aposentaram e que perfazem o direito de receber a férias-prêmio em espécie. Lembrando vocês, eu acho que todo mundo já conhece, que esse direito era até 2004, até 2004, a pessoa que tivesse férias-prêmios não usufruída, ela poderia fazer a conversão dessas férias-prêmios em espécie. Mas esse pagamento, durante muito tempo, esteve interditado por questões fiscais, etc., não é uma coisa recente, e agora ele voltou, está se voltando a fazer esses pagamentos e em setembro, só para a gente ter alguns dados, em setembro foram pagos 12.165 servidores, perfazendo aí um total de 179 milhões de reais, um pouco mais do que isso, 179, 148 mil, e em outubro agora foi feito uma nova, um novo pagamento envolvendo 1.032 servidores, e isso perfaz um total de 199 milhões de reais, quase 200 milhões de reais, eu acho que é um valor expressivo, uma quitação de um débito, de um direito dos servidores que está sendo quitado, que é muito importante, considero eu. Bom, o outro ponto a destacar, isso são dados, pessoal, assim, como eu disse no início da minha apresentação, são muitos números, mas, enfim, eu acho que não tem como fugir disso. Essa área aqui já é a área diretamente que eu estou envolvido na Secretaria de Estado de Educação, que são as concessões de promoção, progressão e as revisões de subsídio. Nós tivemos, de 2019 até outubro de 2021, 20.767 promoções, me permitam só um retorno, porque, às vezes, quem não é do Estado, nós evoluímos, nós, servidores efetivos da educação, evoluímos em duas linhas, pessoal, a vertical, que são as promoções, que está muito vinculado a escolaridade, o aumento da escolaridade, e a horizontal, que são os graus, que está relacionado ao tempo e avaliação de desempenho satisfatório. Não é isso? Então, nós subimos de nível e avançamos em grau. Então, as promoções são os níveis. E é dessa que eu estou falando que foram concedidos os direitos dos servidores de 20.767 ao longo desses três anos. Esse, eu acho muito importante, porque, além de ser um reconhecimento do esforço de formação dos servidores, ele tem um impacto bastante significativo no salário do servidor, nos vencimentos do servidor, porque é de 10%, ele traz um impacto realmente significativo. E a outra é a progressão, e essas foram publicadas até outubro de 2021, 85.605 progressões. É realmente um número muito expressivo. Aliás, pessoal, não resta dúvida nenhuma que quando a gente fala em Secretaria de Estado de Educação, quando a gente fala de força de trabalho da Secretaria de Estado de Educação, a gente está falando de números muito, muito grandes. É uma categoria realmente extremamente expressiva, é uma política pública superimportante para o Estado, não é à toa, deputada, que a gente está aqui debatendo por causa dessa mesma importância. Então, o total dessas concessões, pessoal, está girando em torno, nesses três anos, conforme eu disse, 116.395 benefícios publicados durante esse período. Pois bem, há mais uma conquista também, que eu acho que foi bastante significativa, ela não atinge a todos homogeneamente, mas atinge uma categoria muito significativa da educação, que é a progressão especial, deputada, para os diretores, que foi publicada agora, ao final de outubro, no dia 28 do 10, para atendendo, atingindo 2.309 servidores que são diretores de escola e que ficaram pelo menos três anos no cargo de direção e ao longo desse período estiveram certificados. Essas pessoas avançaram dois graus em sua carreira, independente da progressão ordinária, normal, ela avançou dois graus além. Estão previstos, viu, gente, outras publicações, porque tem outros diretores de escola que, além dessa progressão especial inicial de dois níveis, ainda perfazem direito a outras progressões. então, essa foi uma publicação significativa. Bom, então, em linhas gerais, em relação à meta 16, esses seriam os dados que a gente gostaria de trazer inicialmente para o debate, igual eu estou dizendo. E sobre a gestão democrática, se eu estivesse entendendo muito, deputada, por favor, pode... mas sobre a gestão democrática, acho que foi um colega da senhora, eu esqueci o nome, como é que... como você chama? Naila. Naila. Eu acho que foi o colega da senhora no debate... Conselheiro Cláudio... Isso, que ele trouxe, ele destacou essa meta, não foi, Beatriz? No debate mesmo inicial, dizendo da importância da gestão democrática, eu acho que ele está coberto de razão, avançar na construção de uma gestão democrática de nossas escolas, eu acho que deve ser um compromisso de todos, eu queria, então, nesse ponto, falar um pouquinho do processo de escolha de 2019, o colegiado escolar, o curso de formação do gestão escolar e as questões relativas à certificação. Ok, pessoal? Pois bem, em relação ao processo de escolha, todos vocês acompanharam, foi realizado em 2019 agora, nós tivemos processo de escolha nas 3.500 escolas do Estado, praticamente, com raríssimas exceções, dessas escolas, 94% delas foram escolhidos diretores pela comunidade escolar, ou seja, eu acho que é algo que está internalizado na cultura de Minas Gerais e é muito importante, eu considero. Para vocês terem uma ideia, eu estava falando da dimensão, professor Augusta, participaram um milhão de pessoas, porque todos vocês sabem também, votam, profissionais da escola, pais de alunos menores e alunos que estão matriculados no ensino médio. Então, assim, é um processo muito rico e, como eu disse, participou mais de um milhão, um milhão e cinco mil pessoas votaram no último processo de 2019. Todos vocês sabem, o diretor, ele tem que ter necessariamente um vínculo com a escola, um tempo mínimo para se candidatar, entre outros requisitos, e um dos requisitos também é a certificação ocupacional. Minas Gerais, nesse aspecto, ele busca, pessoal, conciliar o conhecimento técnico por meio da certificação, juntamente com a liderança política pedagógica do diretor por meio da consulta à comunidade. Eu acho um processo extremamente rico. Minas Gerais, às vezes, a gente é até procurado para compartilhar a nossa experiência em relação ao processo de escolha aqui no Estado. Se alguém me dissesse, mas é perfeito, está redondo, eu diria que não. Eu acho que a democracia, ela nunca se está 100% na sua plenitude, mas eu acho que a gente caminha um bom caminho. Eu acho que nós estamos trilhando um bom caminho nesse sentido. Bom, um outro componente da gestão democrática nas escolas estaduais, que é alguma coisa muito cara para nós todos, que é a presença dos colegiados escolares em todas as escolas do Estado. É um direito e, ao mesmo tempo, uma obrigação. Toda escola tem seu colegiado escolar. O colegiado escolar tem funções deliberativas e consultivas, ele tem esse papel, ele é um apoio da comunidade ao gestor escolar e, ao mesmo tempo, ele cumpre a finalidade de ser fiscalizador também dessa gestão do seu diretor. A GISA da S.A. Sabe, quer dizer, prestações de conta o colegiado se manifesta. Na indicação de eventual vacância para diretor e vice-diretor é o colegiado que é chamado a opinar. Então, realmente, é uma instituição fantástica que tem também a participação dos vários segmentos da comunidade escolar. Participação dos servidores, participação dos alunos, quando é o caso, na escola de ensino médio, e participação também dos pais, dos responsáveis por esses alunos. Então, realmente, é algo bastante significativo. a resolução, a última resolução do colegiado é de 2019, houve um processo em setembro de 2019, portanto, está previsto um novo processo de renovação desses colegiados escolares para o ano de 2022, porque o mandato é de três anos. Eu fico com medo de estar me estendendo, mas eu já estou concluindo, vocês me desculpem. Bom, um outro elemento importante também é a questão da certificação ocupacional dos diretores. Nós fomos pegos, como é que eu vou dizer, fomos pegos pela COVID, de forma muito taxativa, nosso processo era para ser realizado em março e 15 dias antes de realizarmos o processo veio toda essa questão da COVID e nós tivemos que adiar esse processo por quase dois anos, um ano e tanto. E nós tínhamos, à época, já desencadeado o processo, já tinha feito as inscrições, nós tivemos 23 mil inscrições no processo de certificação e, infelizmente, ele foi adiado e só agora, em outubro, com a melhoria das condições sanitárias, que nós pôdemos retomar o processo. Realizamos a prova no último dia 24 do 10, lembrando a todos e todas que não é a secretaria responsável pela aplicação da avaliação, por normativa, etc. A secretaria licita uma empresa, uma entidade, e essa empresa e essa entidade é responsável pela aplicação, elaboração, correção e publicação e chegar até os resultados da prova de certificação. Foi, à época, nós pensamos, inclusive, corroborando, deputada, com um memorando, um ofício, na verdade, que foi encaminhado tanto pelo sindicato quanto pelo próprio gabinete da senhora, sugerindo a reabertura das inscrições, nós também chegamos a pensar, eu vou ficando mais distanciado aqui do microfone, chegamos a aventar essa possibilidade, realmente, por causa dessa diferença do tempo entre a inscrição e a realização da prova, mas, por questões contratuais, se nós abríssemos novamente o período de inscrição, o processo ficaria mais caro do que comportaria o contrato previamente assinado com a instituição, e isso nos impossibilitou de reabrir as inscrições para o processo, o que foi um dó, o ideal teria sido realmente poder abrir essa possibilidade. uma inovação ainda na gestão escolar que eu considero importante, é uma das metas, um dos detalhamentos da meta 17, que é a política de aperfeiçoamento das direções escolares, dos diretores escolares, todos os colegas que foram escolhidos em 2019, sejam diretores, sejam vice-diretores, puderam participar de um curso de formação nas três áreas da gestão escolar, financeira, de pessoas e pedagógica. Nós tivemos um sucesso muito significativo nesse curso, porque era um curso EAD e nós tivemos 95% de efetividade, que é um negócio muito expressivo. Eu acho, professora Augusta, que não exaure todas as iniciativas de formação do diretor, mas eu acho que já é um primeiro passo, acho que a gente tem que continuar discutindo a qualificação dos nossos gestores escolares, eu acho que é algo para a gente continuar monitorando e avançando ao longo do tempo. Então, a grosso modo, eu acho que era isso que eu gostaria de trazer e a gente continua à disposição de todos e todas. Obrigado, deputada, obrigado a todos. O outro, pessoal? Bom dia a todos e a todas. Eu estou há 11 anos na Secretaria do Estado de Educação, então, tenho uma caminhada aí, trabalhando lado a lado, junto à Assembleia, com o mesmo objetivo, que é a educação de qualidade no Estado de Minas Gerais. E a nossa meta é a meta 18, que é o orçamento financeiro. Tivemos grandes avanços, principalmente em relação ao transporte escolar, que sempre foi uma discussão muito grande, sabendo que cada município tem sua especificidade. Então, os cálculos eram bem corretos. Lançamos, então, o desafio do transporte escolar em zona rural. Esse desafio, ele teve que ser paralisado, devido à pandemia, no segundo semestre de 2020, e retornou, e está sendo elaborado o relatório final, para, sim, ser realizado o cálculo e o repasse total aos municípios, sem prejuízo do prefeito. Tivemos grandes avanços também quanto à prestação de contas. Está sendo feito um sistema de gestão de prestação de contas. Ele será finalizado no primeiro semestre de 2022, então, que ajudará bastante. Na meta 18.1, desculpa, na meta 18.6, onde fala da colaboração aos municípios, estamos investindo agora 800 milhões para os municípios, para as escolas municipais, para aquisição de equipamento imobiliário, construção de quadros em escolas municipais, para aquisição de ônibus para transporte escolar. Então, está sendo também feito isso. Teve realmente uma queda no investimento no primeiro quadrimestre, mas está sendo compensado mês a mês até atingirmos os 25%. Na meta 18.11, que prevê as dotações orçamentárias suficientes para a operacionalização das manutenções e expansões das universidades públicas, em 2021, houve um reforço de orçamento de 150 milhões acrescidos para o orçamento das universidades. Não é, professor? Então, tivemos grandes avanços, estamos tendo grandes avanços, não trouxemos dados específicos, mas estamos à disposição, vamos fornecer todos os dados necessários para isso. Mais alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição para falar. obrigada. Obrigada, eu quero chamar agora para fazer sua intervenção e trazer sua contribuição ao debate, José Natal Amorim, ele é professor, diretor executivo da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, aqui representando a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação em Minas Gerais. José Natal está conosco virtualmente. Estava? Caiu. Ele estava, tem problema de conexão. Então, eu vou passar para o próximo convidado e a gente retoma com ele assim que ele retomar aqui na nossa sala virtual. Bem, eu quero convidar então o Diego Severino Rossi, que é economista e coordenador técnico do Diese, na subsessão do Sindicato. O Diego é já um parceiro da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, traz sempre estudos importantíssimos ao debate, eu destacaria inclusive o estudo feito em relação ao projeto Mãos Dadas, que é Mãos Dadas com Ninguém, onde o Diese trouxe o real impacto do projeto na vida dos municípios. Então, ele vai trazer aí a sua discussão. Diego, seja bem-vindo com você para trazer sua contribuição ao debate. Você tem apresentação? Tem, tem. Já passou para vocês? Já? Ok. Bom dia a todos e todas aqui, agradecer mais uma vez o convite da Comissão de Educação para estar debatendo aqui temas relacionados à educação. Então, agradecer aí a deputada Beatriz Serqueira, agradecer também em nome da Gina, companheira do Sindicato, em nome dos demais convidados, e fazer só um comentário aqui com a Naila, não sei se ela vai lembrar de mim, tivemos presente juntos em 2019 em uma parceria do Tribunal de Contas com o Conselho Estadual do Fundeb, então, prazer em revê-la. Então, vamos lá. Com relação à questão das metas do Plano Estadual de Educação, eu trouxe algumas informações que, como a deputada Beatriz disse aqui, que ao longo das apresentações, esperava-se que a Secretaria de Estado de Educação trouxesse mais informações a respeito, um balanço. Então, eu trouxe algumas informações que são disponíveis através do Censo Escolar, do painel de monitoramento do Plano Nacional de Educação, que talvez possa contribuir para esse debate. Pode passar, por favor. Então, com relação à meta 15, que é a questão da valorização, formação dos profissionais da educação, pode passar. Eu trouxe aqui uma tabela que vai mostrar para vocês o seguinte, e são dados da rede estadual. uma estimativa da adequação da formação docente, o que seria isso? A formação, a graduação que a pessoa fez, ou a pós-graduação que a pessoa fez, está condizente com a disciplina em que ela atua. Isso que é o resultado da adequação docente. Na rede estadual, em média, no geral, isso está razoavelmente bem, 78%, quase 80%. Aí, a gente pega, por exemplo, no caso dos anos iniciais, que é o que eu quero dar um pouquinho de destaque, a gente tem que essa adequação da formação, ela está em quase 94%. Então, isso significa o quê? Com esse levantamento que a secretaria está fazendo das demandas e tudo mais, de acordo com os dados de 2020, havia no Estado cerca de quase 32 mil pessoas que não estavam com a adequação, com a formação adequada. Pode passar? Então, o que acontece? Quando a gente traz essa informação, a gente pega a questão do projeto mãos dadas que está sendo executada, o que significa isso? Que todos os profissionais da educação, aqueles quase cerca de 9 mil, que estão com a adequação praticamente adequada, com a formação adequada, vão ser transferidos para os anos finais. Então, são mais 9 mil servidores que não vão estar com a formação adequada. Hoje, eles estão, a partir de 2022, não estarão, devido ao projeto mãos dadas. O que significa isso? O Estado tem dito que o prazo para essa formação lá desses servidores dos anos iniciais é de cerca de dois anos. Vamos supor que ocorra tudo certo, que a pessoa faça isso em dois anos. Significa o quê? Que hoje, hoje que o percentual está de 78,4, 74,5 que está nos anos finais, aí, com esses 9 mil, vai reduzir para cerca de 65%, e depois, quando eles voltarem, quando eles estarem formados, vai subir para 76,9, ou seja, em três anos, esse indicador vai ficar muito bem abaixo da meta, vai ficar deficitado e o resultado depois vai ser quase nenhum. Então, vai se gastar dois anos para a formação específica desse pessoal para não ter contribuição nenhuma para o resultado da meta, isso devido ao projeto mãos dadas. Então, o projeto mãos dadas, ele afeta negativamente o atendimento dessa meta, dessa estratégia do plano estadual de educação. E como foi dito aqui mais cedo pela deputada na abertura, que tem várias medidas que o governo do Estado tem tomado que está alheia à questão do plano estadual de educação. Pode passar, por favor. Aí tem um ponto também que a gente consegue informação, que é a estratégia 15.3, que é para formar 50% dos docentes da educação básica na pós-graduação. Aqui seja especialização, mestrado, doutorado, por aí vai. Segundo dados do Centro Escolar 2020, 57.5% não possuem nenhuma pós-graduação. Está nenhuma, zero. Só tem a graduação. Então, aí se falar se a pós-graduação está condizente com a sua área de atuação, então, se nem, se já mais da metade já não tem, então, com a adequação, isso a gente não precisa nem falar. Com relação à meta 16 sobre a valorização. Pode passar dois slides, por favor. Mais um. Esse aí é um dado que tem no painel de monitoramento que fala que a remuneração bruta dos profissionais magistérios, no caso da docência, ela tem que estar equivalente às demais categorias que têm a mesma formação. Esse dado que está lá fala que no Estado de Minas Gerais, aqui incluindo a rede pública, então, a rede estadual, municipal e a federal que atende a educação básica, a média está de 3.711. Então, está 87% da média dos demais profissionais. Mas aqui eu tenho que fazer uma ressalva pelo seguinte, porque esse valor médio de rendimento bruto ele é calculado proporcionalmente a uma jornada de 40 horas. Ou seja, o rendimento bruto, em relação à realidade, ele está mais elevado do que os trabalhadores recebem, de verdade, está muito mais elevado. A gente sabe que na educação dificilmente você tem alguma jornada de 40 horas semanais. Então, isso significa o quê? Que ainda falta muito. Por exemplo, com a incorporação da Bona agora, o vencimento inicial de carreira do professor aqui no Estado vai para 2.135. A gente tem um piso salarial hoje de 2.888, 86, alguma coisa assim. Isso significa o quê? Que para o vencimento chegar ao piso, ainda falta um reajuste de 35% para que hoje o Estado se adeque à legislação 21.710 e ao artigo 211-A da Constituição Estadual. Próximo, por favor. E aqui eu queria fazer só alguns paralelos sobre a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal e as metas do PNE. Como o regime de recuperação fiscal é explícito, falando que são vedados ao Estado durante a vigência do regime de recuperação fiscal. A concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adecação de remuneração. Apesar de ontem a agência Minas ser divulgada o contrário, falando que pode dar reajuste salarial, mas a legislação da lei complementar 159-178 federal, ela diz o contrário, que não é vedado. Então, se o governo adere ao regime de recuperação fiscal, essa meta 16 acaba. Vai ser impossível de ser atingida, lembrando que em termos de reajuste, de fato, desde 2017, que não é concedido. O último reajuste foi em 2016, com adesão ao regime de recuperação fiscal, somados esses nove anos, pode-se chegar a 14 anos da educação sem um reajuste salarial. Pode passar, por favor? A estratégia 16.2, que fala que tem que ter 90% dos profissionais do magistério, no caso, dos professores e, no mínimo, 50% dos não-docentes seja ocupante de cargos de provimento efetivo. Vamos ver qual é a realidade segundo a folha de pagamento de setembro de 2021, pode passar, por favor, que está disponível no site do Tribunal de Contas. Esse aqui é o panorama geral. A gente tem aí que cerca de 56,4% são servidores contratados temporários no Estado. Efetivos estão, só efetivos, se a gente tem quase cerca de 39%, e a gente sabe que na educação a gente tem muito cargo de recontramento amplo, que são de servidores efetivos. Então, o percentual pode ser um pouquinho maior, mesmo também em outros cargos comissionados. Mas as descrições que constam lá no Tribunal de Contas são essas aí. Pode passar, por favor? Quando a gente pega a realidade só dos docentes, consta o quê? Que 53% da categoria de professores aqui no Estado são contratadas. e 47% são efetivas. Então, ainda está longe, está muito longe dos 90%, que é o que fala o Plano Estadual de Educação. E, pode passar, por favor? E, em relação aos não docentes, esse percentual sobe muito mais ainda, para 63% são contratados. Então, a gente pode colocar aí que 27% podem ser considerados até efetivos. então, ainda está distante também da meta de 50%. E olha que é uma meta relativamente baixa, 50% de não professores serem efetivos. Então, ainda falta muito ainda para o Estado alcançar essa meta. Mas aí, o que o Estado... Pode passar, por favor? O Estado vem... O Estado está querendo, com o regime de recuperação fiscal, como você não pode fazer concurso público, você não pode fazer nomeações. No caso, o concurso pode só ser em caso de reposição. Mas agora, para aumentar, fazer a diferença, para diminuir esse percentual e o atendimento dessa meta, não permite. ou seja, durante nove anos ainda vai continuar distante dessa meta do plano estadual de educação, se o governo do Estado fizer adesão ao regime de recuperação fiscal. E, além disso, pode passar, por favor? Ainda a gente tem um outro detalhe, que é a questão do projeto SOMAR. Porque o projeto SOMAR hoje é só um piloto. É um projeto piloto em três escolas. Mas a gente sabe que todo projeto piloto tem o objetivo de se expandir para mais escolas. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem, que a partir do ano de 2000, que esse ano ainda, os servidores, com exceção dos diretores lá dos cargos que estão previstos no edital, os demais professores ainda estão sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação. Mas, a partir do ano de 2022, é de responsabilidade das OS. Então, o que significa? As OS vão contratar. Não serão servidores efetivos, serão contratações via CLT, processo seletivo que a escola escolher, quiser fazer. Então, como é que você vai pegar um projeto desse, vai expandi-lo, que aí, com certeza, é a intenção, com a expansão dele? Como é que você vai diminuir essa diferença? Se você vai ter escolas estaduais podendo contratar via CLT? Não vai ser nem designação, vai ser contratação, mesmo se fosse designação, também não seriam servidores efetivos. Então, o projeto somar também é mais um impasse para o atendimento do aumento do número de servidores efetivos no Estado. Com relação à gestão democrática, pode passar, por favor? Mais um, por favor? Aqui, pelo próprio censo escolar, já tem, a partir do ano de 2020, já tem uma base de DASA que fala sobre gestão e também uma parte nas escolas que fala o que ela tem, o que ela não tem, que são variáveis novas do censo escolar e mostra que, por exemplo, no geral, em Minas Gerais, considerando a rede pública, 48% das escolas têm a gestão democrática. No caso da rede estadual, ela está em 98,4%, como foi dito aqui pelo representante, só que chama a atenção, porque a luta sempre foi de que 100% das escolas fossem gestão democrática. Só que a gente sabe que tem as escolas militares, tiradentes, então elas são uma escola à parte, o tratamento um pouco à parte em relação às demais escolas, mas ainda assim, ainda tem algumas escolas que persiste a questão da indicação da gestão. Pode passar, por favor? Aí eu trouxe a listagem dessas escolas, aqui não estão as escolas tiradentes, são as do total de 38, tirando as tiradentes, as listagens estão por município, e bem provavelmente que no ano que vem a Escola Estadual Maestro Vila Boas vai fazer parte por conta do incidente que aconteceu esse ano, da exoneração injustificada do diretor da escola lá, então vai fazer parte dessa lista, é bem provável que fazer parte dessa lista. Então, para mostrar, que mesmo tendo um percentual excelente do número de escolas, ainda assim há escolas que precisam ser instituídas, então a gente está trazendo aqui a listagem dessas escolas para todo mundo se identificar, que está nos assistindo para poder fazer essa luta, esse trabalho na sua localidade. No caso, pode passar, por favor, da existência de colegiados interescolares dentro das escolas, conselho escolar, associação de pais, mestres, gremio estudantil, esse é um panorama geral de como está no Estado. Na rede estadual, só 30% das escolas contém algum desses colegiados ainda escolares, e são dados também do censo escolar de 2020, então, ainda tem um percentual muito baixo ainda da participação democrática de estudantes, de pais, de alunos, está dentro das escolas. Pode passar, por favor. E, por fim, a questão da ampliação do investimento público. aí eu gostaria, pode passar, eu gostaria que, se fosse possível a transmissão, deixar só fixada a imagem dessa tabela enquanto eu falo, porque é importante o pessoal de casa e quem está nos assistindo aqui acompanhando, que fique de olho nesses números negativos que estão bem grandes aí. O que significa isso? significa a evolução do investimento em educação, do gasto dos 25% em educação que é obrigado pela Constituição Federal, a Constituição Estadual, pegando os últimos, dessa gestão, porque o Plano Estadual de Educação, ele, de dezembro de 2018, o acompanhamento a partir desse ano. Então, o ano de 2019, o resultado que está ali foi o resultado que nós estimamos, só que o resultado que está de 2019 foi corroborado com a decisão do Tribunal de Contas agora em junho desse ano, mostrando que o governo do Estado de Minas Gerais em 2019 não investiu os 25, os quebradinhos que eles informam no seu relatório. A decisão do Tribunal de Contas que teve a aprovação das contas do Estado com ressalvas, uma das ressalvas é a questão do não investimento em educação. Então, em 2019, foram 2,7 bilhões. 2020 ainda não foi apreciado, já está sendo apreciado, eu imagino que já esteja sendo apreciado pelo... Com certeza, a Cefange já deve estar finalizando, ou já finalizou o trabalho das prestações de contas, mas essa é uma estimativa que nós fizemos e que nós venhamos acompanhando todos os anos, só para vocês terem uma ideia. E, antes da aprovação do Tribunal de Contas, a estimativa que nós tínhamos feito é que o governo do Estado teria aplicado 20,1%. Então, nós erramos por 0,30%. Essa estimativa de 2020 é de 2023. Por quê? Aqui já adianto, porque, reiteradamente, o Tribunal de Contas, inclusive, principalmente, a Cefange, que é a área técnica do Tribunal de Contas que analisa as contas do Estado, vem informando da não possibilidade, que não pode ser utilizado investimentos com aposentadoria, pensão, no gasto. Em 2020, teve isso, então, vai ser excluído. e, como 2020 foi 25 e pouquinho, e o gasto com aposentado pensionista é mais de 2, 3 bilhões que são inclusos no cálculo, então, vai ser excluído, então, não vai atingir os 25%. Então, isso é fato, principalmente se lê a decisão de 2019. Então, a estimativa que a gente calcula é de 2 bilhões e 600 milhões de reais. No quarto do Mestre, isso é um dado oficial, publicado pelo governo do Estado, eu não fiz nenhuma retirada, análise específica, vou deixar o dado específico dele, que está em 20,26%. Significa que, até agosto deste ano, o governo, se tivesse que investir até agosto, 25%, faltaria 2 bilhões de reais para atingir os 25%. A gente sabe que a aplicação é até o final do ano. Mas, enfim. E agora, pegando os dados disponíveis no portal da transparência e colocando essa estimativa até outubro, até cinco dias atrás, o investimento até outubro seria de 21,67%. Então, o Estado, se o ano terminasse no dia 31 de outubro, o Estado deixaria de investir 1 bilhão e 840 milhões de reais na educação. Então, se a gente for somar todos esses anos, colocando até o quarto do Mestre, seria 7 bilhões e meio que o governo do Estado deixou de investir de 2019 até agosto, e, considerando a estimativa até outubro, é 7 bilhões e 200 milhões de reais. E aqui, eu não sei se o meu tempo já passou, mas aqui eu gostaria de fazer algumas considerações pelo seguinte, porque a gente vem esses cinco dias falando sobre a execução, não a execução, das metas e estratégias do plano do Estado de Educação, mas nada, o plano, ele só vai ser plenamente atendido se a execução do orçamento ela for, se os investimentos da educação forem aplicados. E o que a gente tem, a gente sabe muito bem disso, que não adianta, no caso, isso não é, não tem nada para análise, é uma questão da corte lá, que desde já bastante tempo, que o Tribunal de Contas também, ele sempre aprova com ressalvas as não aplicações dos 25%, certo? inclusive em 2012 foi assinado o Termo de Ajustamento de Gestão, em que desobrigou o Estado durante três anos a investir 25%, na possibilidade, acreditando que a partir de 2015 isso iria acontecer, era 21, 22, depois 23, para a partir de 2015 ser 25%, e a gente sabe que isso não aconteceu, inclusive no relatório do Tribunal de Contas em relação às contas de 2019, o Tribunal de Contas fez o levantamento dele também, que de 2015 até 2019, deixaram de ser investido na educação nove bilhões de reais. Isso é informação do próprio Tribunal de Contas, só que o que eu gostaria de chamar a atenção aqui também, que parece, parece que essa postura do Tribunal de Contas em relação a sempre arrumar alguma justificativa, porque teve 2016, teve a questão da crise, permitindo isso, pode justificar para aprovar com ressalvos, parece que isso está mudando, porque na decisão lá, o próprio Tribunal de Contas, ele fala que não teve, que o termo, que a decisão do termo de ajustamento de gestão, não saiu como eles queriam. E como algumas medidas para tentar agilizar, tentar que o governo comece a passar, desculpa, comece a investir em educação, ele determinou que, em um prazo de 120 dias, que se encerra no dia 13 desse mês, que o governo de Estado encaminhe para o Tribunal de Contas todas as disponibilidades financeiras oriundas de cancelamento de restos a pagar de 2011 até 2019. Isso na tentativa de estar verificando o que, de fato, o governo considerou, não considerou e por aí vai. Então, isso já pode ser, pode sinalizar, nós vamos ver após esse mês quando a Secretaria ou a Fazenda encaminhar isso para o Tribunal de Contas, como é que vai ser as atitudes do Tribunal de Contas. Mas isso é um ponto positivo, isso a gente tem que alertar, porque, querendo ou não, uma hora ou outra isso tinha que acontecer, e está acontecendo agora. e pegando esse gancho aqui, que é o seguinte, porque o que dificulta também o que vem dificultando a aplicação dos 25% da educação durante todos esses anos, e não é só de 2015, 2012 para cá, não, isso é de antes também, já tem bastante tempo, já tem mais de uma década, quase 15 anos que o governo do Estado nunca aplicou os 25% da educação, nenhum ano, absolutamente nenhum ano, nos últimos 15 anos. Por quê? Porque a legislação, por exemplo, do Fundeb, que é a principal fonte de receita, ela não obrigava que o recurso do Fundeb ficasse na conta específica do Fundeb. Então, o que sempre aconteceu? O dinheiro do Fundeb caía na conta específica, o governo ia lá e transferia para o caixa único. Caiu no caixa único, sabe-se lá, Deus, para onde vai o recurso. Depois é só prestar conta orçamentariamente, contabilmente, de como foi utilizado o recurso. Então, a gente sabe que, dessa forma, o recurso que é da educação não ficava para a educação de fato. E, a partir de 2021, isso muda, porque o artigo 21 da lei do Fundeb fala que tem que ficar na conta específica. Bom, se está ainda, eu não sei, porque, pelo menos, na prestação de contas para o conselho do Fundeb encaminhada lá, os extratos bancários que foram solicitados na reunião da conta específica não foram encaminhados. Então, isso pode sinalizar para nós que o Estado ainda não fez isso, ainda não está deixando o recurso do Fundeb na conta do Fundeb. E por que isso é importante? Por exemplo, o recurso do salário e educação, ele também tinha essa obrigatoriedade, só que o governo do Estado nunca fez isso. Aí, em 2019, a partir de uma decisão judicial que obrigou o Estado a deixar o recurso da QES na conta da QES, o Estado começou a gastar a QES de fato. Aí começou a fazer o Mons à Obra, começou a aplicar mais os recursos na alimentação escolar conforme previsto a Lei 21.710 de 2015, porque estava obrigado a conta do dinheiro, não pode sair de lá. Só que o que acontece? Tem um passivo desses anos para trás que o próprio governo do Estado publica nos seus relatórios de R$ 3,5 bilhões. R$ 3,5 bilhões. Não fala que é passivo, lá está como disponibilidade financeira conciliada, que é o saldo em caixa. Eu duvido, por exemplo, que esses R$ 3,5 bilhões estão na conta bancária da QES hoje. Então, talvez seria interessante também, com parte dessa audiência, que essa comissão fizesse um requerimento para a Secretaria de Educação com o extrato bancário, porque se lá no relatório do relatório de gestão, o relatório de resumo de execução orçamentária, está constando esse valor de R$ 3,5 bilhões, esse valor poderia estar lá. E lembrando que, desde 2016, o Tribunal de Contas permite a utilização do recurso da educação para pagamento de pessoal, seja da área fim ou da área meio. Essa é uma decisão de 2016. Então, com R$ 3,5 bilhões em caixa, como está falando lá, que deveria estar lá, resolveria todos os problemas da educação, principalmente o pagamento pessoal. Dar o reajuste para chegar no piso. Então, acompanhar a fiscalização, acompanhar mais de perto a execução dos recursos para onde está indo de fato é o mais fundamental para que o plano estadual de educação seja efetivamente cumprido dentro do prazo, porque recurso tem. Vamos lembrar que o recurso entra, passa no caixa do Estado, só que ele não era aplicado. Então, se a gente fizer esse acompanhamento mais de perto, inclusive dos recursos da QESI, aí a gente vê o que faz. Se o recurso estiver lá, dá para disputar, para poder pagar, melhorar a questão da valorização. Se não estiver lá, quais medidas devem ser tomadas para restituir esse valor. Então, a minha contribuição para esse debate aqui foram essas, trazendo alguns números e dados sobre a realidade da educação, principalmente nos termos financeiros. E se depender das estimativas, se eu continuar não errando nas minhas estimativas, em 2021 também não vai ser aplicado os 25% na educação. Muito obrigado. Diego, nós que agradecemos. Mais uma vez, obrigada por trazer informações tão importantes para a fiscalização e o acompanhamento da política pública da educação e do cumprimento do plano estadual de educação. Eu quero dizer a todos que nos acompanham que a apresentação do Diego, como todas que foram compartilhadas ao longo dessas atividades de avaliação do plano estadual, ficam disponíveis no site da Assembleia Legislativa. Tem um hot site, tudo fica lá para o acompanhamento. Eu quero agora convidar, vai estar conosco virtualmente, o Ramute Pereira Marim, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Participação e Controle Social, para que ele também traga sua contribuição ao debate. O Ramute está conosco virtualmente. Ramute, muito obrigada. Seja bem-vindo. Com você, a palavra para as suas considerações. Bom dia para todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Comissão de Educação, Cultura e Tecnologia, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira. É uma honra a Campanha Nacional pelo Direito à Educação poder contribuir com este debate, que nos é tão caro, e que a campanha, tanto em nível estadual, quanto em nível federal, tem incidido nos últimos anos. Também dizer da situação paradoxal que é falar depois das apresentações do representante da Secretaria de Estado de Educação, do Diego, do Diese. E eu estou falando paradoxal justamente porque muito do que eu tinha planejado dizer já foi abordado por quem me precedeu. Então, a tarefa que me cabe é tentar qualificar e destacar alguns dos pontos que ainda avaliam como bastante pertinentes para essa nossa conversa e para essa nossa audiência pública. já foi falado, inclusive, no início dos nossos trabalhos pela deputada, que o plano estadual de educação ele não é uma carta de intenções. Ele deve se constituir, e eu estou falando deve-se porque, de fato, ele ainda não é, mas ele deve se constituir como um compromisso público do governo, da sociedade civil, na sua efetivação. Nós temos, infelizmente, no Brasil, uma trajetória, uma tradição de construção de bons planos, de boas perspectivas e que são abandonadas ou são colocadas em segundo plano na sua efetivação. E a educação é um direito, um direito constitucional e uma política pública que discursivamente sempre é posta como prioridade, não existe, ou eu desconheço, melhor dizendo, qualquer governo, qualquer representante governo, seja um legislativo, seja um executivo, em que não reconhece a importância da educação discursivamente, mas a sua efetivação enquanto prioridade, ela é também historicamente secundarizada. Então, há uma importância. E o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, e o Plano Estadual de Educação, no Estado de Minas Gerais, aprovado em 2018, ele é um pouco disso também. Fruto de muito debate, fruto de discussões que envolveram, principalmente na esfera federal, milhões de pessoas, de agentes públicos, entidades, num debate profícuo e riquíssimo, mas que já larga, já se inicia sendo profundamente atravessado por políticas e ações que o impediam ou impedem a sua efetivação plena. Estou fazendo todo esse prólogo porque é importante destacar e os dados trazidos, principalmente pelo Diego, aqui na nossa audiência, mostra um pouco disso, que pensar o Plano Estadual de Educação é pensar também, é pensar neste plano inserido no contexto das políticas públicas desenvolvidas tanto pelo Estado como pelo governo federal. não dá para pensar esse plano, a sua execução de forma separada, apartada de outras políticas, sejam porque elas influenciam diretamente na sua execução, sejam porque também a política pública de educação ela é enredada em outras políticas. Então, quando a gente fala de educação, a gente não está falando somente desse processo formativo, formal das nossas escolas. A campanha nacional pelo direito à educação, depois eu posso disponibilizar o site, mas é fácil de encontrar em qualquer busca no Google, disponibilizou no dia 13 de outubro um estudo que eu avalio como muito importante para essa nossa conversa, que é denominado, o estudo chama, não é uma crise, é um projeto, os efeitos das reformas do Estado entre 2016 e 2021. Nesse estudo, há uma análise criteriosa sobre as políticas desenvolvidas a partir de 2016 no campo educacional brasileiro, uma análise dos argumentos que foram apresentados à época, que ainda estão sendo apresentados nas propostas que tangenciam ou que encontram, atravessam a educação e os argumentos dos quais nós defendemos que eles são, que esses argumentos dessas medidas elas são... Desculpa, estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo bem. Desculpa, hoje. Eu estava na outra tela e vi uma atravessando, então, desculpa. Então, defendendo esses argumentos que foram usados para a promoção dessas políticas. Como eu disse no início dessa minha frase, nesse período, nós tivemos a aprovação do Plano Nacional de Educação de Educação e logo depois, um ano e meio depois, nós tivemos a aprovação da Emenda Constitucional 95, que é a famosa teto de gastos, que foi já um feriu de morte, posso dizer, o início da consolidação do próprio Plano Nacional de Educação. Como ela congela os gastos públicos por 20 anos e o plano tem sua característica principal a tentativa de qualificação de ampliação da oferta educativa e do direito educativo, quando você tem um texto que impede isso, o que está sendo colocado na prática é a impossibilidade de antinuagem de largada da ampliação desse plano que foi discutido durante tanto tempo e que tinha sido implementado há um ano e meio atrás. Então, o próprio teto de gastos e por isso a campanha até hoje continua incidindo e fazendo toda a defesa para a revogação do teto dos gastos e infelizmente parece que a revogação do teto dos gastos só é pertinente quando determinados interesses estão em voga, como nós estamos observando agora, até pouco tempo atrás era a causa pétrea para quem defende esse argumento e agora ela não é mais. Mas, passando por isso, ela já condiciona a execução do plano nacional e também por reflexo o plano estadual de educação de uma forma muito importante. Além disso, nesse estudo que é supracitado da campanha, há de se destacar também a emenda constitucional 109 de 2019, que é o de controle de despesas públicas, que se propõe a reduzir os gastos públicos sociais por via de medidas de congelamento, salário, suspensão e concursos e limitação de investimentos públicos. E o que foi externado, que foi, na verdade, até esmiuçado pelo Diego anteriormente. Na apresentação que me precedeu, foi estar transparente que nós não conseguiremos, é impossível termos o cumprimento das metas que nós estamos estudando aqui agora por conta dessa emenda constitucional se o Estado fizer a adoção do regime de recuperação fiscal. Então, é incongruente. É uma coisa ou outra. Então, não adianta nós falarmos, nós temos um plano que é bacana, que é robusto, que tem boas previsões, sendo que nós adotamos medidas fiscais que impedem de forma definitiva, de forma absoluta, a concretização dessas estratégias e dessas metas do plano estadual de educação. Um outro, acho que é importante destacar, porque pode nos afetar todos e também impossibilita a execução do plano tanto estadual, dos planos, tanto estadual como nacional de educação, que é a PEC 13 de 2001, que é desobrir o cumprimento dos gastos mínimos constitucionais, colocando em risco mais ou menos o financiamento da educação. e a PEC também 32 sobre o serviço público brasileiro. No nosso plano e também mais uma vez, o Diese nos mostrou o quão distante nós estamos das estratégias traçadas no nosso plano para que a gente consiga um índice que estava lá pormenorizado de trabalhar com servidores efetivos do Estado. E agora tem uma discussão de âmbito nacional em que isso mais uma vez ela é ela atravessa de tal forma que nós já não estamos nós estamos muito aquém do que foi planejado que foi pensado enquanto um plano de Estado e não de governo. e com a possível e espero e estamos na luta para que isso não ocorra mas com uma possível aprovação dessa PEC e isso mais uma vez se concretiza com uma impossibilidade de mais essa estratégia de mais essa meta do plano estadual e também do plano nacional de educação. Então só queria dar um primeiro um panorama de que o debate ele não é somente sobre o plano estadual de educação ele está esse debate ele está enredado ele está envolto em outros debates de grande relevância e que acabam por si só é é interferindo um no outro então e e voltando e fazendo coro ao documento é da campanha nacional pelo direito à educação isso nos permite inferir que isso é um projeto discursivamente ninguém assume nenhum governo e o governo federal não assume que é um projeto é uma crise sempre conjuntural mas todas as medidas que foram tomadas principalmente a partir de 2016 com a reforma do ensino médio com o teto de gastos tudo isso aponta para qual é o projeto de educação que se defende neste país por parte principalmente das elites econômicas não é um projeto inclusivo não é um projeto que se pretende como um direito humano até a própria conceita em vários documentos desde lá de 2016 já falam muito mais do direito de aprendizagem não num direito humano num direito constitucional isso é importante se destacar também por fim eu não sei o tanto que eu comentei aqui eu tenho esse problema com os tempos mas não vou me prolongar muito é eu gostaria de fazer uma uma crítica fraterna de algo que inclusive aconteceu aqui mais uma vez né e que aconteceu em outros encontros em outras audiências principalmente é uma crítica fraterna aos representantes do nosso governo do governo estadual na verdade não aos representantes ao governo o problema não são os representantes é o governo é muito comumente não vou falar sempre mas muito comumente quando se discute o plano em vez de nós discutirmos é pormenorizadamente daquilo das ações que foram desenvolvidas mostrando o que falta avançar o que se avançou é mas tendo o plano por 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 base né como objetivo como centralidade a gente observa uma série um elenco de ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo e elas estão sendo desenvolvidas não há dúvida sobre isso mas que não tem uma correlação ou um estudo com o próprio plano foram apresentados vários dados eu anotei vários dados aqui em que momento eu me perguntei mas o que isso ou qual é a dimensão deste impacto no nosso plano estadual de educação foi dito por exemplo do investimento desse segundo semestre na ordem de quase 800 milhões que serão utilizados e aí a ideia do gerúndio também é uma ação então ela ainda não se efetivou concretamente então é um planejamento eu estou falando planejamento porque pode vir a ocorrer ou não e aí não estou colocando em xeque a honestidade de ninguém não é isso mas a gente sabe e a pandemia nos ensinou que planejamento pode não ocorrer mas que seria um repasse para os municípios mineiros na ordem de 800 milhões que é um volume considerável aí até nós percebermos na fala do Diego do Dieze e aí ele foi categórico que nos últimos 15 anos o estado de Minas Gerais por esses anos não gastou o mínimo constitucional de 25% e que só nesse estudo nessa estimativa do último ano nós teríamos um déficit de mais de 2 bilhões então eu acho que é necessário para o nosso debate e sempre que os representantes do governo estadual sejam eles secretários superintendentes ou os representantes que lá estejam que tentem organizar as suas apresentações calcados nessa projeção do plano o que foi feito o que isso impacta e o quanto que falta o quanto que é que isso está de fato impactando o plano porque senão fica uma prestação de contas de ações públicas totalmente desconexas com o que com o objetivo em si que é o plano estadual de educação o último exemplo sobre isso que eu estou querendo dizer também hoje nós tivemos a fala principalmente sobre a meta 15 que fala sobre a formação política de formação dos profissionais e eu fiquei muito em dúvida quando quanto nós já tínhamos avançado as estratégias falam do portal beleza fala do plano que é preciso da oferta até de 50% dos docentes da educação básica após graduação e desculpa conhecimento afim da respectiva educação profissional da pós-graduação mas quanto que isso nós tínhamos olha nós vivemos no estado também foi apresentado aqui hoje que a maior parte dos servidores da educação ainda estão são servidores contratados nós estamos em um abismo gigantesco e mesmo aqueles que não são contratados o quanto que eles são impactados pela política do estado porque uma coisa nós falamos por exemplo nós tivemos uma formação um exemplo aleatório de mil profissionais mas o universo de quantos mil profissionais que nós estamos falando aqui do estado de Minas Gerais nós estamos falando somente dos educadores e que é muito grande esse número é elevadíssimo a gente está falando da rede como um todo e por fim também nos falta no nosso debate lembrando que o plano estadual de educação por óbvio por óbvio ele fala também e primordialmente é da rede estadual nós já enxergamos inclusive os gargalos que aqui estão presentes mas o plano não é um plano somente da rede estadual de Minas Gerais ele é um plano do estado de Minas Gerais e desculpe eu não anotei quem disse mas falando inclusive da dificuldade da articulação da construção e da articulação com os municípios para que da sua implementação dos seus planos municipais do monitoramento dessas ações dos planos municipais do plano estadual então existe uma grande vacância e nós que estamos no FEPENG a campanha também faz parte do FEPENG há muito já faz um grande exercício uma grande tentativa não só de fomentar a criação dos planos municipais mas que a gente tenha de fato um monitoramento e o quanto que se avança e o quanto que ainda precisamos avançar também nos municípios mineiros e tem uma grande lacuna nesse debate a gente pensa e não que não seja necessário que a aglutina muito a rede estadual mas a gente tem pouca tem pouco avanço nos estudos principalmente se a gente for considerar os municípios tá certo? eu mais uma vez agradeço a possibilidade coloco a disposição tanto para o debate para a contribuição de outras políticas e aí não é eu Ramute Marim mas a campanha o comitê mineiro da campanha nacional pelo direito à educação e dizer reforçar o convite da participação de todos e todas que aqui nos escutam da conferência estadual de educação que vai acontecer agora no próximo ano então é um momento também muito importante tanto do debate quanto da construção das políticas públicas para a educação do nosso estado muito obrigado e fico no aguardo para o debate Ramute nós que agradecemos a presença e participação aqui conosco quero chamar agora convidar o José Natal Morim da direção executiva da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Minas Gerais também professor para trazer sua contribuição ao debate professor seja bem-vindo com a senhora palavra muito bom dia a todos bom dia a todas é uma satisfação muito grande estar aqui bom dia a gente só precisaria agora nós estamos te vendo o senhor estava sem imagem mas agora estamos te vendo obrigado não é então continuando é uma satisfação muito grande estar aqui no evento queria cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira pelo convite a um que me agradece e dizer que eu estou representando a professora Galdina de Souza Raiz que também é a nossa coordenadora estadual da U que é a nível nacional também e hoje a gente está aqui para poder debater e contribuir um pouco com essas metas aí a meta 15 16 17 e 18 do plano estadual de educação antes de entrar efetivamente nas minhas considerações sobre as metas é preciso a gente relembrar alguns pontos importantíssimos dizer que os que me antecederam foram muito felizes em alguns alguns aspectos principalmente o Ramute aí nessa última fala a preocupação é muito grande com esse plano né que é um plano que teve uma amplitude de uma dificuldade muito grande de ser construído é preciso lembrar que os municípios né construíram seus planos municipais até antes do plano estadual e hoje nós temos no estado de Minas Gerais os 853 municípios com todos eles com os seus planos municipais de educação por que que eu estou falando isso? porque está diretamente ligado ao plano estadual e consequentemente ao plano nacional de educação e os reflexos deles eles são sentidos né as metas não são realmente cumpridas ao longo do tempo e dos anos aí eu chamaria atenção que o plano nacional que foi aprovado em 2014 com uma amplitude de 10 anos e o plano estadual em 2018 também com essa mesma amplitude então o término vai ser 2024 para todos né e na construção das metas né e no cumprimento dessas metas e das estratégias a dificuldade que tem que se apresentar é muito grande notadamente nesse último ano aí por causa da pandemia por causa efetivamente da suspensão das aulas das dificuldades que os alunos professores e toda a comunidade tiveram em acompanhar as aulas online não foi falta da gente passar eu peço desculpas que no início eu esqueci de me apresentar eu sou professor de um geratório e também sou representante do estou no fórum no fórum permanente de educação e também na última além da campanha nacional pelo direito à educação dizendo e voltando aqui né um pouco mais eu lembro que duas coisas tiveram efeitos fundamentais para a construção do plano estadual que foram as FONAI e esse ano não só a FONAI mas a FONAP também então isso tudo começou lá atrás por volta de 2010 e depois em 2014 onde foram consolidados todos esses planos até chegar a construção do plano estadual de educação em 2018 né a gente teve todo esse percalço em todo esse caminho a ser construído né e de forma geral a gente teve não só dificuldade em construir mas estamos tendo imensas dificuldades em cumprir as metas que foram traçadas para esse fim então agora sim falando um pouquinho das metas né se bem que já se falaram muito aí os que me antecederam então eu não vou entrar em detalhes mas vou só lembrar algumas especificidades de cada um né com relação a gestão democrática nós temos que aprimorar muito porque não basta dizer que a gestão democrática ela tem a sua função plena né aprovada dentro do plano mas na aplicação geral na forma prática ela acaba destoando um pouco eu vou lembrar de episódios que aconteceram este ano mesmo né na rede estadual e na rede municipal também na rede estadual nós tivemos uma escola né em que aqui de Belo Horizonte em que os dirigentes escolares eles foram retirados das suas funções a mesma coisa aconteceu em sete escolas de Betinho e aí quando se fala em gestão democrática a gente lembra que há um desrespeito não só a esses profissionais que estavam no caso os piores ou qualquer coisa que eles tenham cometido de infração mas há um desrespeito muito grande à comunidade escolar que os elegeu então aí vem essa questão da gestão democrática sendo atuada de uma forma e aplicada de outra completamente diferente na prática nós precisamos de aprimorar essa gestão democrática com toda forma possível dela ser mais efetiva e ter realmente continuar com as eleições mas respeitar sobretudo a comunidade escolar em todos os seus aspectos a partir do momento que eles elegem um dirigente escolar e que está em plenas funções do seu dever a outra coisa com relação ao financiamento da educação eu lembro que tudo que se foi falado nessas metas que nós temos aí a 16 a 17 e a 18 principalmente esse financiamento ele tem sido realmente muito complicado com relação a todas essas emendas constitucionais que o meu companheiro Ramut citou anteriormente aí vejam que as dificuldades para esse financiamento e esse aprimoramento dos nossos professores nossos educadores a nível de Brasil é muito grande e o cumprimento das metas elas se tornam cada vez mais difíceis é preciso lembrar que nós tivemos uma grande vitória com a aprovação do FUNDEB o FUNDEB permanente mas a aprovação foi uma coisa agora a aplicação e a execução de tudo aquilo que está no FUNDEB é outra completamente diferente então ele foi aprovado mas infelizmente ele ainda não foi efetivado com toda a sua força dentro da educação da educação brasileira uma outra coisa que a gente tem que lembrar principalmente em relação a participação efetiva e do aprimoramento dos professores a nível de principalmente de você ter financiamento a mão é preciso considerar disso que essa é uma função muito importante que o FUNDEB tem esse papel primordial na vida das pessoas nós não podemos desperder de vista a questão do FUNDEB e efetivá-lo de uma forma que ele venha nos venha valorizar cada vez mais a função do professor não só na remuneração mas principalmente também na sua intenção de ter aquilo que é de melhor para ele no que diz respeito a sua formação a última coisa que eu quero abordar dentro dessas metas aí é a questão da importância dos entes federados a gente sabe muito bem que os entes federados do município do estado e a união eles são considerados pela constituição de 88 como entes federados igualitários mas que na verdade na prática não funciona os municípios ficam muito prejudicados com a forma de repassos do estado e o estado também fica prejudicado com a forma de repassos da união eu lembro aqui até uma política né uma obra melhor dizendo do Carlos do Maldiandade e a política literária na qual ele fala e deixa bem claro uma crítica a essa questão que nós temos com relação aos entes federados é que você ele fala na sua política literária o seguinte olha enquanto o gestor municipal discute com o gestor estadual o gestor federal tira o olho do nariz é uma crítica do nosso querido Carlos do Maldiandade na política literária de uma obra que é muito importante eu me lembrei dela aqui para elucidar e para a gente poder clarear um pouco essa questão dos entes federados uma outra coisa importante que eu gostaria de acrescentar ligada ao plano nacional e também ao plano estadual de educação é que um objetivo que nós tínhamos no início principalmente lá remotando as conferências a CONAI e a CONAP de 2010 e 2014 era que nós pudéssemos chegar ao sistema nacional de educação olha o que acontece hoje com a saúde por exemplo se não tivéssemos o SUS o SUS é de importância fundamental a nível nacional e nós da educação até hoje não temos um sistema nacional de educação o cumprimento o cumprimento das metas de todos os planos seja municipal estadual e federal está ligado exatamente a formação e a possibilidade da gente ter um sistema nacional de educação num país que é um país continental e tem diferenças em todos os lugares que você for de norte a sul e de leste a oeste então o nosso objetivo é isso hoje está no senado federal tramitando a possibilidade da gente ter um sistema nacional de educação através do senador Dario Dario Berger tem se esforçado e a gente tem contribuído a Uncmi tem mandado evidentemente a sua contribuição nesse sentido para que nós possamos equalizar esse problema a nível nacional e aí eu deixo também a minha contribuição a nossa contribuição da Uncmi a nossa contribuição do TPEG reforço o convite que o Ramut fez há pouco aí porque nós estamos em pleno funcionamento das conferências da CONAI e da CONAP estão acontecendo nos municípios agora a nível municipal as conferências municipais e depois nós obteremos as conferências territoriais e das territoriais nós teremos novamente a conferência estadual de educação e a consolidação disso tudo está prevista no plano e a gente tem o plano estadual de educação que é um bom plano que ele não seja engavetado ou que ele não seja obstruído na intenção de ter as suas metas realizadas ainda é claro que essas emendas constitucionais elas travam essa possibilidade mas na verdade a gente tem que batalhar para que eles possam conseguir fica aí um grande abraço a todos e que nós possamos de certa forma estar sempre lutando por uma educação melhor e de qualidade não só a nível de município de estado e também a nível nacional muito obrigado professor nós que agradecemos presença e participação aqui conosco da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Minas Gerais ouvidos os nossos convidados em especial para esta audiência nós vamos ouvir agora os parceiros e parceiras na verdade parceiras que estão desde a primeira atividade no dia 22 de outubro acompanhando trazendo as suas avaliações e construindo esse processo de avaliação e monitoramento do plano estadual de educação todo esse processo foi construído então com a participação do fórum permanente de educação FEPENG foi construído com a participação do SINDIUT Minas Gerais e com o Tribunal de Contas do Estado então agora nós ouviremos aqueles que estiveram conosco durante todo esse processo para trazer a contribuição no que se refere a esse debate em específico eu quero então convidar a professora Gina que é da direção estadual do SINDIUT e aqui está representando o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais e também é da direção da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores para que traga a sua contribuição aqui do ponto de vista do SINDIUT em relação ao debate desta audiência pública professora é um prazer ter aqui conosco a senhora a palavra para as suas considerações bom dia a todos todas e todes e pedir permissão a deputada ao invés de abraçá-la eu abraço a deputada Andréia de Jesus vilipendiada no seu direito mais elementar que é a vida nesse momento e a gente sabe por quê nós mulheres sabemos muito bem por quê deputada nós sabemos do isolamento que sofremos das perseguições que sofremos e lamentavelmente não é diferente na casa e abraçando Andréia mesmo daqui eu abraço todas mulheres aqui e abraço também os homens como mãe pela liberdade que sou eu peço permissão para colocar a minha bandeira aqui colocando a minha bandeira aqui com muita dor eu denuncio a morte de Maurício Pereira da Silva de 28 anos brutalmente assassinado em Monte Carmelo e é com essa dor que eu digo para a mãe dele eu estou denunciando eu não sei se amanhã eu sentirei essa dor mãe que sou de dois filhos gays uma mãe LGBTQIA+, não distancia da educadora que sou aliás elas estão no mesmo espaço ocupando a vaga nesse coração recebi a tarefa de substituir Denise de Paula Romano que por motivos alheios a sua vontade não está aqui hoje aliás ela deve estar nos assistindo nosso abraço Denise e é uma tarefa eu falo para vocês não é fácil não a minha boca amarga desde o momento que eu sabia que estaria aqui sabe por quê porque vem à tona todos os nossos sofrimentos todas as nossas lutas uma luta ela é dura mas ela não precisa ser triste mas e não sendo triste não significa que ela é fácil então me debrucei e essa semana quando não vim pessoalmente eu estava atentamente acompanhando as audiências e melhor do que eu os colegas que aqui estiveram eles detalharam as metas que seriam apresentadas hoje e aproveito para agradecer o espaço aqui ocupado a deputada e aos demais deputados que aprovaram essa audiência né é quero falar para vocês que eu é eu não não encontro a palavra que parece que enganadamente achei que a secretária estivesse aqui sabe eu não sei porque eu achei isso porque ela nunca vem e a única vez que a secretária veio ela não nos ouviu ela deu o recado e foi embora e eu gostaria que a secretária viesse porque eu ia perguntar primeiramente para a secretária você conhece uma escola em Água Branca de Minas município de Comercinho você conhece a escola doutor Horaciano Souza em Medina Múcio conhece ele é lá do Vale e nós vamos falar da batalha que nós travamos aqui não é Múcio mas essa seria a primeira pergunta que eu faria para a secretária porque eu estou sendo aqui no WhatsApp bombardeada de educadores que estão literalmente sem saber para onde irão ponto a gente volta aqui e começo com a frase que os nossos esforços desafiem as impossibilidades lembrai-vos que as grandes proezas da história foram fruto do que parecia impossível e enfrentar esse governo parece impossível mas para a educação não é não sabe por que? nós não temos retrovisor na educação nós temos só o vidro da frente que ele põe o limpador o tempo inteiro atrapalhando nossa visão é um limpador que não para é uma chuva torrencial que não para quando nós vamos para o enfrentamento ele chega com outro e casado com o governo federal que eu ouvi o ministro que já é o quarto falar fica na educação quem não tem outra coisa para fazer ora ministro você não sabe do que nós temos para fazer você não sabe que quando a gente entra na educação e no primeiro obstáculo a gente fala assim eu vou me embora daqui e a gente fica um ano e fica dois e fica quase trinta e a gente sai de lá falando assim era ali mesmo que eu deveria estar e sabe de quem eu estou falando? de mim sabe? porque eu fiquei e eu não tenho arrependimento nenhum de ter estado lá e agora eu agradeço por estar sabe onde? na luta dentro do sindicato porque foi exatamente no sindicato que eu sobrevivi todas as vezes que nós somos atacadas é exatamente no sindicato que nós encontramos colo colo poderíamos aqui pontuar as metas não maravilhosamente pontuadas pelos colegas estudadas minuciosamente o colega que eu assim entendo da secretaria de estado de educação falou assim é isso a grosso modo e eu vou falar a fino modo a fino modo é que nada do que foi proposto foi cumprido e antes que eu me esqueça eu vou entre todas as mensagens que recebi eu vou falar aqui e algumas mensagens eu não falarei porque é de muita indignação deixem de blá 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 o que nós queremos é o piso salarial os 35% de reajuste e uma valorização de promoção por escolaridade imediata sem que tenhamos que ficar esperando cinco anos para mudar de nível eu vou falar para vocês foi muito triste eu lembrar eu fiz faculdade no tempo que o Brasil não oferecia nada eu ia de Medina para Teoflotone depois de dar 36 aulas na sexta-feira e nós íamos para a pista pegar carona nos caminhões porque nós não tínhamos dinheiro nós não tínhamos incentivo nenhum para estudar assistíamos a aula sexta-noite sábado amanhã inteira e voltávamos para Medina de carona em caminhões sabe Bia com fome era com fome até hoje eu tenho o cheiro daquela janta aqui que eu não podia comprar porque eu tinha que pagar a faculdade eu era filha de ajudante de serviços gerais quando nós terminávamos a faculdade nós esperávamos séculos para que chegasse uma parcela ínfima incorporada ao salário muitos desestimulavam e eu enfrentei uma pós-graduação que eu também paguei ciências sociais pós-graduação em geografia humana pedagogia com ênfase em orientação educacional e por fim que não venha o caso curso de direito pois bem eu não vou falar aqui porque vocês sabem o que eu recebo como professora aposentada e sabem nove anos de aposentadoria e recebi num cargo as férias prêmios sete meses e uma colega desavisada que ela tomou um susto quando ela me perguntou quanto ela falou assim está escondendo o tesouro isso é brincadeira porque é brincadeira mesmo que nós recebemos é brincadeira é brincadeira para um governo desrespeitoso para uma secretaria desrespeitosa fazer palanque eleitoral com essa migalha e é um palanque eleitoral e quando eu estou falando aqui eu é para que não contestem porque eu não estou falando da minha colega que é exatamente igual exatamente igual e agora eu quero falar para os representantes da secretaria isso não foi esse governo que chegou e está na hora de pagar as férias prêmio não o sindicato esteve inúmeras vezes na secretaria aliás esse governo chama muito na secretaria mas seca a nossa boca quando a equipe Joeliza Vieira Gama Feliciana Saldanha Mirtes Marilda saem de lá não esqueci de ninguém espero que não com a tarefa Joeliza falei quando elas saem de lá desesperançosas não tem nada sabe e nas metas analisadas eu fiquei pensando mas eu fiz aquelas faculdades lá nessa situação e ontem doeu muito o meu coração quando uma professora da UENG e da Unimontes falaram a evasão nas faculdades está assustadora e lá os alunos já pagam com os impostos não tem nada de graça nesse país mas sabe por que que ele está indo embora ainda que ele não pague porque ele está com fome deputada ele está indo embora porque ele está com fome quem está lá não fala assim não gostei desse curso eu vou embora a gente sabe quem faz isso às vezes você não gosta mesmo e vai embora mas é muito raro um pobre fazer isso porque a duras penas ele permanece então significa que nós retrocedemos e os dados de 40% de alunos nessa pandemia que não tiveram acesso a um computador a uma internet não dá para bater palma para nada para esse governo não pode se fazer palanque num momento lamentável que nós estamos vivendo e eu falei em outra oportunidade esse governo é cruel é o suprassumo da desumanidade contaminando o subsolo da educação e o lençol freático da história meu nome não estará no livro de história que virão mas está em cada cabeça que passou pela sala de aula que eu estive porque eu falei porque estávamos lá porque precisamos estar nos sindicatos porque nós incomodamos mais quando estamos no sindicato do que quando estamos em outros lugares que as pessoas sabem muito bem quando eu vi aqui falando da remuneração de diretores a gente sabe a que isso se destina mas eu vou falar nunca vimos diretores tão desrespeitados como estão sendo agora nenhuma matrícula passa pela mão de um diretor a escola totalmente sem autonomia e quando eu ouvi falar assim a valorização de diretores e os concursos ué mas se você valoriza se você dá aumento porque você exonera diretor que teve 82% dos votos da comunidade escolar então dá para ser ditador em uma escola e dá para ser o boom em outra escola sejamos coerentes o governo federal com o governo de minas nomeia reitores para universidades mas pensem bem em universidade pressupõe-se que não tenha ninguém que não saiba pensar ninguém que não saiba por que não está ali e esses estudantes não tem o direito de escolher seu reitor opinar sobre o seu reitor você está tirando do jovem o que é mais elementar que é a sua participação enquanto cidadão é de falar é esse reitor que nós queremos é esse reitor que norteia essa universidade e eu vou falar para vocês aqui eu fiz todo um cronograma para chegar aqui porque precisamos ter responsabilidade para estarmos aqui esse sindicato ele é enorme esse sindicato da voz a maioria absoluta de educadoras e educadores desse estado e os governos sabem o peso que nós temos ah eles sabem quando nós falamos se votar não volta pode esperar que não volta não pode esperar e não é num processo de manipulação não é num processo de ensinar a sonhar de falar é possível porque Darcy Ribeiro nos ensinou também eu perdi quando quis educação de qualidade eu perdi quando quis valorizar o indígena eu perdi quando quis um país melhor mas eu não queria estar ao lado dos que ganharam e nós não queremos deputada e por isso que nós caminhamos ao seu lado porque para nós vale um povo que pensa e é eu imagino e não é nada pessoal como que é difícil para a secretaria de estado de educação estar aqui e por isso a secretária não vem vou pontuar aqui e me desculpe se estou vai indo e voltando numa questão nós nunca assistimos tanto dinheiro chegar nas escolas em Minas Gerais aliás nas prefeituras eu assisti a uma reunião que era um leilão com a educação era um leilão eu não sei se vocês conhecem os leilões das quermesses do interior quem dá mais quem dá mais e era assim nós não sabemos por que tal município recebe 4 milhões 7 milhões 12 milhões 17 milhões sabe por que nós vamos morrer sem conhecer essas cifras é dista tanto da nossa realidade que sabe por que não nos paralisa porque não cabe na educação não indignar acomodar não combina com a educação e nós vamos nos indignando e nós vamos fazendo enfrentamento não é isso mesmo Múcio que caminhou junto no vale do Jequitonha tem momento que os educadores estão tão desesperados deputada que nós arrancamos nós não sabemos de onde força para falar não cabe a luta ainda aqui não é uma loja de móveis não aqui é uma escola e cada escola do interior que está lá como está nós vendemos pipoca nós vendemos caldo de mandioca nós vivemos a rainha da pipoca para comprar papel para comprar café para comprar açúcar para dar um par de sapatos para abrir uma janela e se isso não for verdade qualquer educadora educadora que estiver aqui fala isso não é verdade mas é a mais pura verdade escolas centenárias estão sendo leiloadas e eu poderia abrir um áudio aqui de uma cidade que a educadora falou municipalizou ontem hoje o superintendente falou pode procurar um lugar para você ir e no leilão que é feito estão todos colocados aproveitados pelo município o município está municipalizando para pegar a lista que ele tem de concursados ele está doido para colocar quem ele não tem onde colocar pois bem agora eu volto aqui no outro projeto que é de entrega das escolas estaduais na cidade de Medina deputada não existia uma escola do sexto ao nono ano e chegou um grupo e juntamente com os moradores levaram tijolo areia cimento e tal e a comunidade construiu uma escola que a Senec que eu não sei se ninguém conhece que Murilo Ringel liderava campanha nacional de escolas da comunidade pagava para estudar minha mãe serviçal tinha cinco filhos nessa escola ela tomava empréstimo num banco e pagava a escola quando vencia tomava em outro e por aí vai é para vocês saberem que o que estou falando aqui vai refletir amanhã e essa escola foi perpetuando e foi a gente estudava de pobre teimoso sabe o que é o pobre teimoso era assim que minha mãe era e nos ensinou assim quando por motivos políticos criou-se uma escola estadual que atendia essa clientela acabou a escola da Senec sabe o que que aconteceu a Senec mandou o estado desocupar o prédio e procurar seu rumo e essa escola foi construída pela comunidade portanto as escolas que serão entregues em Minas Gerais não porque nós não vamos deixar podem amanhã ou depois não ter pobre estudando não eu vim conhecer a Universidade Federal de Minas Gerais na década de início da década de 80 sabe o que que aquilo fez comigo liquidou porque eu achava que eu podia entrar eu não podia não no estacionamento era só carros importados e nós sabemos que depois do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff vocês acreditam que negros entraram na Federal vocês acreditam que indígenas entraram na Federal vocês acreditam que pobre entrou entrou e agora o que que vai acontecer novamente e não é na Federal não também mas não é não é agora para o mais para o mais elementar eu entrego os anos iniciais para as prefeituras paupérrimas que estão seduzidas pela quantidade de dinheiro que está chegando mas vai acabar porque se tem essa fonte e ela não acabar tem que valorizar o educador vai acabar e na hora que acabar eu que moro em Medina Vale do Jequitinhonha sei o que que vai acontecer eu sei e quem mora aqui em cidades pequenas sabe o que que vai acontecer e aí o que será desse país quando você vir que aquela criança não terá direito a uma creche ah não vai ter ah vai por que que não tem o investimento agora que está jorrando dinheiro não garantiu o investimento que estava aqui para ser garantido se não tem agora e depois pera e sabe a nossa luta ela precisa ser incansável e a nossa denúncia precisa ser incansável e nós vamos lutar cada espaço será ocupado por esse sindicato por cada educador que fica indignado com o processo de exclusão que está esse país e nós estamos eu sou filha de preso político e nós estamos vivendo um momento muito difícil não está animador não e o que nos dá esperança é exatamente a escola se tira a escola da gente tira a nossa capacidade a nossa arma maior e esse é o alvo mas quero falar para vocês nós estamos prontos para a luta nós não fugiremos dela nós vamos fazer as conferências nós estamos trabalhando para fazer as conferências nós vamos ocupar cada espaço de denúncia e vamos falar poderia aqui mesmo estou aqui com todos os roteiros que fiz mas eu penso que essa fala que eu estou fazendo aqui que muitas vezes me traz para o centro sabe por quê? porque eu represento a maioria das educadoras deste estado não tem ninguém com uma realidade muito diferente da minha não e olha eu tenho tempo para lutar e eu tenho coragem para lutar e penso e falo para o sindicato e para as colegas se aqui eu não os representei me perdoa mas foi a minha intenção e agradeço enormemente e todas as vezes que for possível eu vou ocupar esse espaço se deixei de falar alguma coisa do que não foi cumprido aqui não foi intencionalmente é porque a emoção toma conta da gente e a gente vai pontuando e as vezes esquece mesmo e quero falar para a secretaria dar um recado para a secretária fala que venha para o front fala que vem ouvir uma educadora que está lá em comercinho onde ela não conhece aliás essa secretaria não viaja ela não conhece o estado de minas gerais nós não temos o mar do rio de janeiro mas nós temos as montanhas que nos faz escalar e na escalada nós lutamos e na escalada nós lutamos e é preciso ouvir quem está nos rincões deste estado esse estado é um país sem ela a gente caminha mas no tete a tete com ela a gente ensina ela a caminhar obrigada Tina a gratidão é nossa por estar conosco e compartilhar todo esse debate toda a avaliação eu quero lembrar que o Sindhute foi a única entidade que encaminhou no primeiro dia todo o balanço do plano estadual de educação então no dia 22 de outubro nos foi entregue a Assembleia Legislativa nos foi entregue exatamente esse documento do monitoramento e avaliação do plano estadual de educação então quero agradecer ao Sindhute por esse compromisso nós organizamos todo esse processo com antecedência aliás já era uma previsão legal essa avaliação do plano e mesmo não estando o Sindhute como uma das entidades na legislação responsáveis pela fiscalização demonstrou o seu comprometimento o seu compromisso com uma educação pública de qualidade ao discutir não apenas as metas que objetivamente dialogam com as pautas reivindicatórias da categoria mas dialogou com todas as metas todo o debate da educação no estado de Minas Gerais então quero parabenizar o Sindhute agradecê-lo por esse compromisso a direção do sindicato acompanhou todas as atividades do plano estadual de educação trazendo suas lideranças de cada canto desse estado porque esse estado é tudo isso mesmo e é preciso é preciso sujar o pé na poeira para a gente entender a realidade a cabeça pensa onde os pés pisam é preciso pisar para a gente compreender a realidade então quero agradecer ao Sindhute por esse comprometimento por esse trabalho agradecer também ao Sindhute através da subsessão do Diese que nos foi fundamental em todas as análises feitas e agradecer a direção que compreendendo a importância a seriedade da comissão de educação ciência e tecnologia e portanto do poder legislativo esteve presente conosco nas cinco atividades avaliativas do plano estadual de educação então o nosso muito obrigado em nome da Assembleia Legislativa por essa importante fundamental necessária contribuição e representatividade aqui nas nossas atividades quero convidar agora a Maria Helena Oliveira Gonçalves Augusta professora e membro do Fórum Estadual Permanente de Educação FEPENG para trazer a sua contribuição ao debate muito obrigada é um prazer estar aqui com vocês vocês estão me ouvindo? sim eu quero cumprimentar a todos vocês aqueles que estão nos assistindo virtualmente eu estou aqui Maria Helena Augusta sou da Universidade Federal de Minas Gerais estou aqui representando o Fórum Estadual Permanente de Educação tenho o prazer de ter mais companheiros aqui Marilda pertence ao Fórum Ramute pertence ao Fórum José Natal que também falou pertence Galdina pertence ao Fórum e eu quero então fazer o convite a todos vocês que participem do Fórum Estadual de Educação não deixem a Secretaria de Estado da Educação é integrante do Fórum Estadual de Educação e nós muitas vezes tivemos de dizer assim nós vamos estancar nós vamos parar aqui vamos esperar a ação da Secretaria não nós vamos tocar em frente porque muitas vezes esse apoio da Secretaria faltou mas o Fórum fez todo o seu trabalho foi adiante e nós fizemos também o documento base fizemos o monitoramento das metas e estratégias do plano estadual de educação estão disponíveis no site nós tivemos que utilizar o site da Faculdade de Educação do NEJA e que a analise que a coordenadora do Fórum pertence à Faculdade de Educação do NEJA então lá você tem todos os dados da conferência todas as informações disponíveis sobre a realização da conferência das conferências municipais da conferência territorial e da conferência estadual de educação eu queria dizer o seguinte foi muito bom ter estado aqui ter ouvido todas essas falas mas eu queria acrescentar alguma coisa ontem teve uma fala de uma professora foi a última a falar eu saí daqui bastante impressionada foi um desabafo ela falou com muita emoção ela trabalha numa escola na cabana do pai Tomás ela disse foi a Diliana Diliana ela trabalha de sete às dezesseis horas para ela estar aqui ontem ela perdeu o seu dia de trabalho e ela disse eu trabalho numa escola de tempo integral mas o que é é uma escola de tempo integral não é uma escola de educação integral não é há muita diferença entre esses dois inconscientes né e ela falou de todo o seu coração das dificuldades que ela enfrenta no trabalho então nós temos que realmente como disse Beatriz colocar os nossos pés na poeira no chão e conhecer essa realidade das escolas porque muitas vezes né nós técnicos nós que trabalhamos na área administrativa né nós não conhecemos essa realidade a gente conhece quando vai lá fazer pesquisa né participo de pesquisas na universidade federal faço pesquisas junto com instituições de outros países né nós estudamos a Thales a pesquisa internacional estudamos pesquisas da OCDE e nós vimos o quanto o Brasil está perdendo na área educacional ontem à noite eu quase não consegui dormir após ler uma reportagem de Carta Capital quando falou da fome nós temos nós estamos vivendo em um contexto muito desfavorável a área as políticas sociais né dos 48 milhões de alunos da educação básica nós já perdemos cerca de 5 mil alunos como efeito da pandemia onde estão esses alunos e os efeitos dessa miséria nós temos 19 mil brasileiros 19 milhões de brasileiros passando fome o efeito dessa alimentação precária dessa ausência de alimentação ausência de proteína vai trazer resultados irreversíveis para essas crianças para esses adolescentes nós estamos num contexto de extrema desigualdade e o que eu posso dizer realmente é que o que a gente sente né eu o que eu sinto aqui é como se é há um plano de educação há um plano nacional de educação há um plano estadual de educação mas as políticas estão caminhando as políticas do executivo estão caminhando inversamente ao que está previsto nesses planos não é tanto em nível federal como aqui no estado de Minas Gerais nós sentimos isso estão caminhando em sentido oposto não é ao que está previsto no plano é uma situação de extrema desigualdade os efeitos disso serão muito desastrosos para a área pública não é nós não podemos perder a esperança e de estar lutando para que é essa situação seja revertida mas os efeitos maléficos sobre esses adolescentes sobre essas crianças talvez sejam realmente irreversíveis não é isso é muito triste muito desafiador para nós aqui eu gostaria de falar só um pouquinho já foi muito esplanado aqui sobre todas essas quatro metas né meta 15 16 e 16 e 17 e 18 mas eu gostaria de dizer o paulo disse que o piso em minas gerais vai ser 2.135 64 é isso paulo você falou você falou isso né mas em relação a meta 15 se nós pensarmos no valor na lei do fundé do fundéb né no valor o valor anual mínimo por aluno ele ele teve um reajuste de 31,5 ele foi para 4.397 o piso pela lei seria reajustado o piso nacional salarial seria reajustado de acordo com esse esse valor anual mínimo por aluno de 30 para 2022 então mas este reajuste vai ser de apenas apenas 12,12% então o piso para 2022 vai ficar em 3.236 reais vejam a distância que está o piso em Minas Gerais do piso nacional não é então nós estamos isso em relação a formação a secretaria apresentou aqui um plano de formação mas é num caráter técnico num caráter mais gerencial eu acredito que os professores precisam de estar preparados para o trabalho realmente em sala de aula para o trabalho que eles realizam com os seus alunos se nós pegar e um dificultador que nós temos aí na formação dos professores é que quando eles saem para fazer a sua formação eles perdem o valor da remuneração deles olha que coisa difícil como é que eu vou viver nós não temos mais bolsas o governo federal cortou né esses recursos de bolsas de para para pesquisa para bolsa para pesquisa bolsa de formação ele cortou em 690 milhões milhões né milhões passou para outros ministérios e a saúde e a educação ficaram com uma miserinha só não é então nós não temos bolsas esse profissional perde o seu vencimento se ele sai para fazer alguma especialização ou alguma pós-graduação algum custo que aumente a sua formação que melhore a sua formação em trabalho não é nós temos hoje né pelos dados do observatório de monitoramento do plano nacional de educação nós temos a meta seria até 2020 50% dos professores com pós-graduação né que seria lato senso ou estrito senso né então a meta seria 50% nós temos 41,3 mas destes 41,3 37,9 tem apenas a especialização 2,8 por cento tem o mestrado e 0,6 por cento tem o doutorado olha bem né se você vai a outros países você vê que os professores todos tem mestrado para estar trabalhando todos não um grande percentual tem o mestrado para estar trabalhando em sala de aula na educação básica não é e aqui no Brasil as coisas estão ficando muito difíceis com essa política mas aí vocês viriam me dizer assim mas Maria Helena isso que você está falando é política de governo educação o plano nacional de educação é política de estado é mas quem executa a política de estado são os governos então nós temos que ficar atentos sim e lutar lutar muito não é lutar para que as coisas não fiquem como estão nós temos que fazer as mudanças somos nós que temos que promover essas mudanças e é hora então todos dispostos a trabalhar para que essa melhoria ocorre não podemos perder a esperança não existe distanciamento entre a realidade entre os dados que aqui foram apresentados pelo Diego pelo Paulo e a técnica né ciência e realidade não se distanciam não é nós temos que acreditar nos dados no que está realmente apresentado não é e pensar que nós podemos mudar essa realidade então por isso é que eu convido a todos participarem não é das conferências de educação não é nós estamos caminhando uma conferência estadual depois nós iremos para as conferências nacionais vamos mudar essa realidade então eu agradeço muito eu não quero falar muito já foi já foram apresentados muitas muitos dados aqui eu agradeço muito né e fica então essa esse meu essa minha fala né muito breve se eu deixei de falar alguma coisa vocês me desculpem mas eu agradeço muito por estar aqui muito obrigado Maria Helena nós que agradecemos e agradecemos muito também o compromisso a parceria do fórum permanente estadual permanente da educação que esteve conosco em toda essa construção passo para as considerações agora da nossa convidada Anayla Garcia que é diretora da escola de contas do tribunal de contas também um parceiro nesse processo de avaliação do plano estadual de educação bom boa tarde a todos eu quero cumprimentar aí a deputada Beatriz Serqueira presidente da da comissão de educação ciência e tecnologia é desta casa quero cumprimentar a todos não é componentes aqui dessa mesa representantes dos trabalhadores da educação não é os representantes dos estudantes que estiveram conosco ontem que eu seguramente acredito que continuem estando conosco hoje também e os demais cidadãos aqui presentes e todos aqueles que se fazem presentes aí mediados pela tecnologia eu agradeço o convite não é e antes de mais nada eu falo a oportunidade de participar desse debate público aqui representando o presidente do tribunal de contas do estado de minas gerais o conselheiro mauri torres esse é o último encontro não é ou seja encontro que encerra um momento que eu falo que é um momento histórico e um momento extremamente relevante destinado ao monitoramento das metas aí do plano estadual de educação conforme previsto lá no seu artigo quinto não é da lei que o instituiu lá no ano de 2018 acredito que a grande maioria das pessoas não é tenha acesso a esse histórico mas caso nós tenhamos algum cidadão participante que desconheça esse esse momento que ele é realmente histórico e esse esse plano não é que marca eu acho que vale a pena a gente falar que ele é histórico porque ele nós precisamos lembrar da história que faz com que nós tenhamos hoje em 2021 um plano estadual de educação eu acho que a gente precisa render também uma homenagem ao movimento dos pioneiros da educação lá em 1934 e pensar que nós levamos tantos anos para concretizar então ter oportunidade de monitorar um plano hoje é um momento histórico realmente a lei que o instituiu em lei número 23.197 ela foi aprovada após um intenso debate na sociedade e a gente não pode deixar de falar com tristeza também que o nosso estado foi o penúltimo estado da federação a ter o seu plano estadual de educação aprovado lá no ano de 2018 essa audiência ela traz à tona uma série de dilemas da construção dessa dimensão colaborativa na área da educação uma coisa que não faz parte da nossa história e que bom que agora começa nesses passos a gente não pode deixar de destacar que esse plano estadual de educação é um plano de território do território mineiro e que ele é composto sim pelas redes privadas e públicas federal estadual e municipal embora nós não tenhamos a representação de todo esse universo foi extremamente importante ouvir aí os diversos convidados que que me precederam para que a gente tenha uma compreensão mesmo que parcial da realidade da educação no nosso estado a secretaria de educação ela apresentou aí muitos dos avanços dos esforços que foram enviados aí para a superação dessa realidade crítica que foi construída historicamente e que está longe de ser abordada a nomeação a incorporação do abono os avanços aí na gestão democrática o planejamento para otimização do transporte escolar a criação desse sistema de prestação de contas são passos são passos dados aí para uma jornada que é incomensurável para uma jornada que traz em si um passivo aí imenso a ser superado foi uma alegria viu Diego reencontrar com você ver a utilização dos dados do CAP MG de alguma forma subsidiando aí os estudos super competentes que o Diese apresenta e os riscos você trouxe aí uma visão muito objetiva dos riscos dos retrocessos que nós podemos ter aí tanto na redução da qualificação dos profissionais da educação quanto nos impactos financeiros as contribuições aí do colega Ramut com compromisso aí público para efetivação do direito público de educação de qualidade para todos o José Natal representante da Unc grande parceiro a Unc é uma grande parceira o Sindh Ut com a professora Gina que eu tenho que falar viu Gina ficou um tijolo na minha garganta ao te ouvir essas dores que são dores com as quais todos nós nos solidarizamos o Tribunal de Contas ele vem desde 2017 dedicando uma atenção bastante especial com a com a questão da educação no nosso estado e a gente precisa comer um pouquinho de poeira para para conhecer e os nossos técnicos eles visitaram as escolas rurais e nós tivemos presentes em mais de 500 municípios desde o ano de 2017 conhecendo a realidade desse nosso estado situação e trabalho que já foi apresentado nessa casa em audiências públicas anteriores atualmente ontem inclusive a gente teve uma grande repercussão da mídia quando a gente apresenta um levantamento que foi feito no início desse ano já de acompanhamento dos recursos do Fundeb tentando não olhar com um retrovisor para aquilo que foi passado mas tentando acompanhar e fiscalizar em tempo real as ações que estão sendo que estão sendo desenvolvidas aí a partir da implementação da emenda constitucional 108 agora mais do que nunca todos nós e a sociedade como um todo nós precisamos estar ainda mais atuantes para que os avanços que foram alcançados com a emenda que eles não virem pó então assim esse é um um convite e eu dentre tantas reflexões dentre tantas provocações e de um movimento de emoção realmente vivido eu que sou educadora há 30 anos que estou no tribunal de contas hoje executando a o papel de diretora da escola de contas eu tenho que te falar que é com emoção que a gente visualiza esses cinco encontros e embora com cenários tão difíceis eu tenho que falar que é com esperança que eu termino essa nossa participação nesse ciclo de encontros e eu selecionei uma estratégia aqui que é uma estratégia que chama sempre muito a minha atenção que é a 18.1 que ela prevê imprescindibilidade de criação de instrumentos de fácil compreensão para o cidadão garantindo a publicidade dos mecanismos de distribuição e aplicação dos recursos isso para mim me cala muito forte nós estamos aí desde o ano de 2018 realizando encontros com os conselheiros de políticas públicas da área de educação do nosso estado nesse ano realizamos o quarto encontro de conselheiros e agora emenda constitucional 108 agora de forma textual fala da responsabilidade dos tribunais de contas com a formação dos conselhos de políticas públicas acho que a gente sai daqui também com uma provocação o que tem sendo o que tem sido feito tanto nas esferas municipais e estaduais para a formação dessas pessoas que estão lá na ponta acompanhando a realização a entrega do serviço público de educação eu termino com essa com essa consideração e reitero que para tantas demandas é apenas com a união dos nossos esforços do controle externo do controle social da participação de todos que nós conseguiremos avanços concretos para efetivação das estratégias e dos prazos previstos pelo plano estadual de educação do estado de minas gerais esse plano que está muito longe do senso comum atribuído a palavra plano porque quando a gente fala plano no nosso imaginário nos vem à mente um desejo mas essa não é a realidade na realidade o nosso plano é lei ou seja uma regra uma prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de se submeter-se a ela muito obrigada nós que agradecemos o compromisso e a participação do tribunal de contas do estado tenho certeza que a partir desse processo de avaliação do plano nós constituiremos importantes parcerias assembleia legislativa através da comissão de educação e o tribunal de contas antes de nós encerrarmos eu gostaria de perguntar se alguém que está nos acompanhando presencialmente gostaria de fazer uso da palavra por favor professora Mertes boa tarde bom dia mineiro enquanto não almoço ainda é dia bom dia a todas e todos e todos eu sou professora Mertes da cidade de Unaí e ouvindo tudo que foi colocado aqui só para constatar infelizmente que o que nós construímos a várias mãos como foi o plano estadual de educação a gente vê que o governo não fez nenhum empenho em cumprir as metas que foi colocada pelo povo mineiro que foi um plano construído por toda a sociedade e aí eu queria questionar a secretaria como avançar com gestão democrática transferindo as matrículas dos anos iniciais para as escolas municipais como avançar com gestão democrática com o projeto SOMAR que é entregar para a gestão para a iniciativa privada as escolas estaduais e ainda exonerando diretor eleito pela comunidade escolar e aí que respeito que tem pelo povo que elegeu que o elegeu quando Paulo trouxe a questão do abono do adverb aposentadoria eu fiquei na minha memória quantas lutas fizemos para a incorporação do abono para que o governo pagasse o adverb que as professoras que trabalharam algumas 30 anos professora Helena e até hoje elas estavam não receberam as férias prêmio e como a Gina colocou esse valor que é pago a nós porque quando nós afastamos não tem nenhuma valorização para a educação para a rede estadual foi luta da categoria foi o que o sindicato fez que a categoria ouviu o chamado do sindicato e veio fazer essa luta reivindicando esses direitos três anos e 16 mil nomeados e aí eu acho interessante porque quando traz a nomeação é a TB especialista e professor nós somos 78 mil ainda convocados professores na rede estadual qual que é o percentual de 78 mil para 16 mil setembro foi anunciado a incorporação do adverb que inclusive eu recebi também o que eu tinha direito para ser pago do tempo da incorporação quando que será pago para nós e aí é interessante porque 2.135 reais e 64 centavos hoje o piso é 2.886 o governo deve pouco mais de 500 reais é um calote mensal gente a professora e a professora especialista são pouco mais de 500 reais aliás dá pouco dá mais de 700 reais na verdade e com o piso que está previsto para 3.236 reais e 5 centavos vai aumentar essa diferença nós não temos nós não temos o reajuste do piso de 2019 que foi mínimo 4,12% nós não tivemos o reajuste 2020 12,84% nós não tivemos aonde está o dinheiro da educação e aí quando o Diego trouxe aquela tabela lá que eu fiquei muito atenta são mais de 7 bilhões de reais do Fundeb aonde tem esse dinheiro porque tem alguém recebendo essa valorização da educação a gente ouve um monte de mentiras o governo paga ajuda para para telefonia para poder custar com os dados móveis internet e aí eu percebo o seguinte ontem eu estava aqui eu ouvi o relato da UENG que me doeu muito porque eu sofro da UENG da Unimontes valorizar o Estado deveria estar usando essas duas universidades que são nossas que é do povo mineiro para a formação dos profissionais de educação dos professores e não tem feito isso ao invés disso é o sucateamento dessas duas instituições que são tão caras para nós e são caras para nós em detrimento dessas duas universidades de governo destina 500 milhões de reais para o UFMG eu não estou questionando que a UFMG não mereça mas por que não investiu nas duas universidades estaduais é vergonhoso achei interessante quando a deputada trouxe que coincidentemente não sei se eu não acredito em coincidências que Minas Gerais e o Rio de Janeiro são os dois Estados que não fazem o monitoramento do plano estadual de educação e infelizmente uma audiência que é proposta pela comissão de educação que sequer a secretária de educação se faz presente ou ela acha que nós somos que os mineiros a educação não merece a presença dela nesses espaços aqui como foi dito pela companheira Gina quando ela nos ouve quando ela vem ela fala e vai embora então assim é muito triste são mais de 7 bilhões gente isso até agosto de 2021 do Fundeb que o Estado sequer o governo não é Estado é o governo o governo Zeman sequer se dá o trabalho de dizer que publicizar que estão nas contas específicas do Fundeb para onde está indo esse dinheiro nós precisamos de valorização precisamos do piso é preciso que o governo faça sim Paulo uma valorização da categoria porque é empobrecimento dessa categoria e ele nos deve muito se eu somar aqui os 4 e os 12 dá o que dizer quase 17% isso representa muito para um povo que ganha tão pouco como são os trabalhadores e a educação do Estado de Minas Gerais então não é possível que a gente que a população porque quando eu não tenho valorização isso impacta na minha atuação eu também fiquei ontem engasgada quando eu vi aquele relato da professora de Liana aqui e aí o Estado essas mesmas crianças esses mesmos jovens que estão nessas condições lá ela relatou como eles se encontram naquela escola na comunidade eles estão sendo obrigados a retornar presencialmente porque o governo de Estado quer que a educação de Minas retorne 100% aliás quer não ele determinou o retorno 100% presencialmente e se esquece que muitos desses adolescentes estão ajudando com suas famílias na sobrevivência deles e de seus milhares porque como a senhora colocou ontem nosso povo está passando fome gente eu achei interessante que aquela técnica colocou aqui que ela tem 11 anos conhece eu estou há mais de 25 anos na educação do Estado de Minas Gerais já aposentada de um cargo e aguardando aposentador em outro e aí as escolas da minha cidade não tem quadra gente e o governo destinou recurso para construir quadras nas escolas municipais no município merece sim mas e as escolas estaduais é dizer que o Estado o Estado não tem compromisso com as escolas estaduais e aí quando ele provoca esse sucateamento nas escolas estaduais é dizer que nós servidores públicos não prestamos serviço de qualidade e quando quer colocar coloca nesse caso o regime de recuperação fiscal que aí não tem valorização não tem concurso e compromete especialmente o serviço público porque eu presto um serviço público prestei presta um serviço público gente para a população eu sou professora eu sou professora dos filhos da classe trabalhadora e quando ele coloca esse próprio regime de recuperação fiscal aqui que não valoriza e que vai congelar o nosso salário por mais nove anos vocês imaginaram eu queria colocar isso aqui Paulo 2.135 daqui a nove anos o que representa isso para nós então eu agradeço então assim que nós refletemos e que voltemos e participemos das conferências municipais gente porque é lá que temos que fazer esse debate do plano estadual de educação é no meu município que o governo vai lá que o Zema vai lá fazer a campanha eleitoreira então é lá que eu tenho que fazer o debate do plano estadual de educação nós não vamos avaliar o plano municipal mas vamos avaliar o plano estadual de educação então obrigada a todos boa tarde Mirtes obrigada Augusta você gostaria de responder antes de nós encerrarmos na realidade eu só gostaria de pontuar quando fala para a gente não olhar o retrovisor mas eu acho que é importante sim olhar o retrovisor e lembrar até pela apresentação muito bem colocada aqui dessa defasagem nos investimentos e agora nós estamos tentando equilibrar esses investimentos na educação na formação então era só lembrar que é importante sim a gente olhar a história até para não cometer os mesmos erros e eu acho muito importante queria agradecer nesse convite a essa audiência eu acho extremamente importante todas essas audiências que a comissão ela propõe porque é uma forma de levar para toda a sociedade discussões que são fundamentais para todos nós e é através dessas discussões que nós podemos sim criar estratégias de monitoramento estratégias de efetivação de todos esses pontos que são elencados aí no plano estadual como disse aqui é uma lei e essa lei ela não pode ficar só nos aspectos ideológicos nós precisamos efetivar e para efetivar concretamente todas as ações as estratégias do plano nacional nós precisamos de mais da união e do esforço de todos o que estão aqui da sociedade a Assembleia faz um papel muito importante na fiscalização no monitoramento o Tribunal de Contas o sindicato com o papel dele então é fundamental que nós possamos agora nesses sete anos que ainda falta de complementação do plano que podemos efetivamente através de união de esforços fazer com que tudo que esteja no plano efetivamente se concretize e realize em prol de uma educação e de uma sociedade cada dia melhor é isso que nós pontuamos aqui e agradecemos a participação e sempre que fomos chamados nós estamos aqui às vezes não damos todas as respostas mas estamos sempre empenhados em ouvi-los e levar para quem é de direito tudo o que foi colocado aqui nessa reunião e parabenizo também a todas as falas aqui porque realmente da mesma forma que ela também sou filha de uma dona de casa que estudou em escolas públicas e eu valorizo muito isso então é muito importante essa audiência aqui e tudo que foi abordado aqui vou passar a palavra para o Marildo da CNT na sequência nós vamos finalizar desculpa bom dia a todos e todas eu quero em nome da CNT te parabenizar e dizer que a sua atuação na Assembleia de Minas Gerais em prol da educação está sendo exemplo para todo o Brasil que a gente tem divulgado que se não fosse com a sua ajuda a educação de Minas estaria pior do que está lembrar que Paulo vocês são representantes da secretaria e vocês têm que levar nossos anseios para o governo do Estado não é possível mais os profissionais da educação ficar sem reajuste e tem dinheiro dinheiro tem não paga porque não quer então o governo tem que se esforçar pagar o piso nacional que hoje já vai para 2.361 reais 3 mil desculpa 3 mil reais precisa de nos pagar nós precisamos disso para manter a nossa qualidade de vida nós temos companheiros ajudantes de serviços gerais que já estão sendo na sua subsistência ajudadas por outras pessoas porque eles não têm condição de se manter então eu acho que a obrigação de quem vem pelo governo do Estado levar os anseios e fazer com que eles produzam isso a CNTE gente está na luta para a valorização lembrar que o novo Fundeb traz mais recursos para os profissionais da educação porque 70% dele é para pagamento de profissionais da educação então não há com que o governo não valorizar e a gestão democrática é preciso que tenha uma lei que regulamente a gestão democrática não basta todo ano toda vez que tiver processo sai uma resolução sai alguma coisa é preciso de uma lei para regulamentar a gestão democrática para a gente não ficar nesse sofrimento se vai ter processo se não vai ter se vai ter certificação eu acho que é isso que vocês devem levar para o governo do estado eu quero agradecer a CNTE gente eu preciso finalizar por favor boa tarde boa tarde a todos eu sou a TB então é normalmente quem participa são os professores eu venho falar da parte da secretaria quando vocês falam da defasagem dos alunos nós estamos com o nosso ensino médio é 1% de alunos frequentando porque os filhos estão realmente ajudando os pais 1% e esse retorno 1% esse retorno presencial provavelmente não teremos alunos eles estão desistindo quanto as matrículas novatas não sei se o governo está sabendo o site não funcionou então assim nós a TB recebemos muitos pais muitas reclamações não conseguiram efetivar matrículas dos seus alunos que o prazo foi pequeno nós tentamos fazer o site estava instável então vamos fazer essas matrículas agora provavelmente eles atribuem ao diretor que vai fazer essas matrículas na realidade nós a TB usamos a senha do diretor se vocês não sabem porque o diretor não vai fazer matrícula de um por um daqueles que não conseguiram e foram 80% da minha escola que não conseguiu fazer a matrícula online o número é muito expressivo então assim quem é que faz esse site por que ele é instável porque o pai chega lá na secretaria e joga a culpa na gente que nosso site não funciona que o ATB ele não inseriu o dado certo e eles já vão armados então mais atenção com nós ATBs nós merecemos nós da secretaria estamos muito atolados de serviço e eu peguei covid presencial na primeira semana tem outra coisa só tínhamos duas ATBs eu peguei covid e ela ficou sozinha quando ela voltou ela estava grávida ela ficou nove meses em casa porque ela também pegou covid eu fiquei nove meses trabalhando sozinha eu estou super esgotada agora eu estou de férias que é 15 dias e o ATB que está lá sozinha vão fazer todas as matrículas que não foram feitas online então deixa aqui minha indignação você falou seu nome você não falou seu nome eu pertenço ao CRE Caratinga minha escola é professora Ilma de Lana de Dom Cavate meu nome é Arlete escola professora Ilma de Lana Merica Caldeira Arlete eu quero te agradecer mas eu quero explicar à secretaria que esse não é um problema isolado você explicou didaticamente o problema da rede estadual não é um problema de uma escola porque senão a gente daqui a pouco vai escutar que é um problema de uma escola aí a secretaria vai lá na escola para resolver você disse não, você não se expressou mal eu estou me antecipando a reação do governo como eu já sei qual é a reação do governo é pegar o nome da sua escola dizer que o problema é pontual e dizer que vai resolver então o que eu quero explicar a todos que estão nos acompanhando Arlete que o que você trouxe eu quero agradecê-la não é um problema da sua escola você explicou o que está acontecendo na rede estadual que o Sindicute inclusive denunciou muitas vezes de que o sistema atual da gestão das matrículas ocasionariam e a gente o tempo inteiro também busca esclarecer que o diretor da escola a escola perdeu completamente a sua autonomia inclusive na organização das matrículas na organização do tempo da jornada dos profissionais em educação então queria agradecê-la eu preciso que você fale o que você está dizendo ao microfone porque se você não disser ao microfone não fica registrado as pessoas que estão nos acompanhando não vão saber o que você está no sistema educacenso como a Bia disse estadual ele mandou para nós uma lista para nós retirarmos o aluno infrequente no sistema como deixou de frequentar o que era considerado isso o aluno que não fez o PET 1 e o PET 2 seriam desistentes na escola nós retiramos esses alunos prazo mínimo não tinha nem como tempo dos pais correrem atrás do PET 1 e do PET 2 então eles foram retirados então é isso que eu quero dizer o governo quer mostrar que a escola os alunos foram evadidos não deu oportunidade para eles fazerem o PET porque nem perguntou se eles tinham internet e nós perdemos nessa faixa de alunos uns 100 alunos tá gente os números uns 100 alunos foram retimados do CIMAD e do EducaSense isso é só eu não posso falar EducaSense e CIMAD a nível nacional e ser porcentagem da minha escola imagina as escolas maiores esses alunos estão como desistentes estão sendo excluídos Arlete eu quero agradecê-la Arlete que veio de Caratinga para acompanhar as discussões do plano estadual de educação muito obrigada eu quero dizer gente do meu profundo respeito a todos os servidores efetivos que hoje estão na Secretaria de Estado da Educação e vem aqui muitas vezes trazendo e representando as políticas que a Secretaria de Estado tem desenvolvido então eu quero fazer essa observação do nosso profundo respeito a todos os servidores de carreira que hoje atuam no órgão central da Secretaria de Estado me permitam fazer algumas considerações eu queria fazer o registro do meu respeito mas me permitam dizer do equívoco da tática da Secretaria de Estado da Educação em relação ao plano estadual a Secretaria e portanto o governador optou por se ausentar de uma das discussões mais importantes do Estado de Minas Gerais o momento que nós de forma republicana democrática respeitosa construímos esse processo de avaliação de modo a Secretaria de ser convidada para todas as atividades apresentar todo o seu balanço e a Secretaria de Estado não apresentou a síntese Naila é essa eu finalizo esse ciclo como presidente da Comissão de Educação sem ter um documento do governo do Estado dizendo as metas alcançadas as que foram parcialmente as que não foram e o que está sendo feito para o seu cumprimento nós não tivemos isso por parte do governo do Estado a execução do plano estadual de educação é responsabilidade do governo Zema vocês queiram olhar para o retrovisor para frente para trás não importa o que nós queríamos com este ciclo é com a participação da sociedade de modo virtual fundamentalmente em função da pandemia era um processo sério complexo profundo de dizer da execução de um plano estadual de educação a secretaria de Estado o governo de Estado não disse a população mineira a execução do plano estadual de educação essa é a síntese os servidores efetivos estiveram aqui trouxeram suas opiniões ou aquilo que está sendo feito pontualmente e por isso eu registrei antecipadamente o meu respeito mas o governo não tem não apresentou não apresentou porque não tem eu posso chegar a essa conclusão não apresentou porque não tem porque iniciou 2019 colocando o plano estadual de educação na gaveta e estabelecendo a sua política do não Estado na educação porque é isso que nós estamos enfrentando os indicadores são péssimos é uma tragédia eu me contive muitas vezes aqui é uma tragédia a gestão da educação em Minas Gerais vocês priorizaram entregar gestão para empresas vocês priorizaram fazer leilão com dinheiro do Fundeb para entregar matrículas para os prefeitos mas vocês não entenderam o que é educação em Minas Gerais não tem execução do plano além antes das metas nós tínhamos aqui no corpo da lei vocês deveriam ter enviado lei específica para normatizar gestão democrática artigo 9 vocês não cumpriram ao contrário vocês tiram e perseguem diretores de escola eleitos pela comunidade que não comungam com a visão ideológica de vocês porque até hoje a comissão de educação não tem resposta sobre a exoneração do diretor da escola Maestro Villa-Lobos não temos resposta como não temos resposta de várias outras situações que a comissão faz o acompanhamento aqui no plano era necessário ter um processo de uma comissão junto aos municípios vocês não criaram vocês estão usando dinheiro público para vender as matrículas dos anos iniciais sem ter um processo de mediação e diálogo com os prefeitos os prefeitos estão sendo jogados para defender os poucos milhões que chegaram hoje que vão acabar amanhã como a Gina alertou mas não tem relação republicana com os prefeitos se nós fizermos a leitura do corpo da lei do plano pegar cada artigo do plano vocês não cumpriram nada gente o governo Zema está finalizando eu posso olhar o retrovisor porque eu vou olhar 2019 eu vou olhar 2020 eu vou olhar os primeiros dez meses de 2019 vocês não cumpriram nada não cumpriram nada do plano estadual de educação mas a questão não é só não cumprir não foi possível cumprir em função dessas e dessas dessas questões mas as estratégias são essas essas e essas para o cumprimento em tais e tais prazos nem isso nem isso vocês trouxeram não tem estratégia para cumprir o plano estadual de educação nenhuma estratégia para os problemas apresentados tenham resposta então eu acho que nós enquanto assembleia enquanto tribunal de contas enquanto fepeng enquanto sociedade civil cumprimos essa tarefa da fiscalização explicitamos a sociedade mineira a tragédia a ausência de uma gestão comprometida com a legislação e com que a população mineira construiu essa é a síntese em relação ao governo do estado na área da educação esse material todo está todo disponível eu ainda vou solicitar aqui de público que o governo Zema envie o seu balanço do plano estadual de educação não powerpoint de cinco páginas nos respeite respeite a sociedade mineira traga encaminhe a assembleia o documento com as metas as estratégias e o que foi cumprido e o que não foi eu ainda vou fazer esse último convite de modo que o governo do estado apresente a sociedade não pelas campanhas publicitárias que ele paga não pelas redes sociais que ele controla mas a sociedade para que ela livremente tenha acesso às informações e possa fazer as suas avaliações que esse documento seja entregue nós começamos no dia 22 de outubro de um monitoramento que está atrasado na verdade nós deveríamos ter feito esse processo em 2020 em função da pandemia nós estamos fazendo em 2021 mas nós já sabemos que Minas Gerais não está inserida no monitoramento nacional que é feito Minas Gerais e Rio de Janeiro em relação à execução do plano estadual de educação desrespeitoso porque essa ideia de que na educação cada um que chega faz o que quer vende para um vende para outro entrega para a OS não sei de onde como se a educação não fosse política de estado mas fosse política de governo então assim é lamentável a tragédia que a educação no estado se encontra a tragédia e se nós fizermos nós fizemos uma audiência pública você ouviu 15 pessoas falando sobre o piso salarial profissional nacional no final o que me foi dito você quer dizer a secretária vou levar tudo para o governo estou esperando até hoje a audiência acho que foi em agosto vocês ignoram aquilo que é a realidade categoria está com salário defasado desde 2017 não vamos olhar para o retrovisor olha para o seu retrovisor olha para 2019 olha para 2020 olha para 2021 como é que vocês respondem que vocês jogam a categoria na miséria mentem eu não vou fazer essa pergunta porque essa pergunta quem tem que responder é o governador mas eu perguntaria quanto a professora recebeu de auxílio para pagar a conta de telefone mas recebeu o governador falou que recebeu não foi? falou recebeu as professoras receberam uma ajuda de custo para pagar a conta de telefone foi dito isso em uma entrevista mas antes o governador inclusive reclamou que ninguém que ninguém havia reclamado que parou de gastar gasolina porque passou a trabalhar em casa primeiro o governador reclamou o governador do estado de Minas Gerais o governador depois disse que pagou a todos as professoras não falou todas vou falar literalmente como ele disse as professoras uma ajuda de custo para pagar a internet eu perguntei isso formalmente para o governador estou aguardando resposta não vou fazer essa pergunta aos que vieram representando a secretaria por respeito a vocês por respeito a vocês que são servidores de carreira e portanto vocês exercem o seu trabalho independente do governo que lá está mas essa pergunta precisa ser respondida quanto cada professora recebeu de auxílio para pagar a conta de telefone quantas professoras receberam por quantos meses as professoras receberam eu aguardo essa resposta por parte do governador do estado então eu quero agradecer a todos que estiveram conosco eu vou encerrar porque se eu continuar eu vou eu vou continuar dizendo da minha indignação da forma desrespeitosa como o governo do estado tratou o plano estadual de educação da forma como está fazendo uma política desconhecendo a legislação implementando práticas que não tem nada a ver com o plano estadual de educação e portanto os indicadores futuros serão piores nós tivemos aqui uma apresentação de uma professora que disse exatamente isso se nada for feito daqui a alguns anos nós teremos retrocedido quase uma década indicadores da educação então quando o estado não cumpre o plano estadual de educação quem está sendo prejudicado é a criança é o adolescente é o jovem é o adulto é a pessoa com deficiência são os profissionais da educação a comunidade escolar que não é ouvida nesse governo em nada em absolutamente nada é ouvida a comunidade porque o sindicato vocês se reúnem mas vocês não negociam vocês me desculpem a franqueza porque eu sou dirigente sindical eu sei o que é uma negociação coletiva vocês se reúnem primeiro o primeiro escalão do governo tem a determinação que não reúne com o sindicato não sei o sindicato deve ter algo muito contagioso que não pode se reunir é uma pena porque o empresariado avale e etc com esses o governo se reúne mas com o trabalhador ele tem alguma dificuldade alguma alergia em reunir com a classe trabalhadora então com o trabalhador o primeiro escalão do governo não reúne chegou a desmarcar reunião que estava marcada para tratar de assuntos do ensino superior quando soube que a do Eng e a do Numontes estariam na reunião vai que a classe trabalhadora contaminaria com alguma coisa as pessoas que estariam naquele ambiente nós temos algo que contamina o governo e por isso o governo não consegue se reunir o primeiro escalão do governo não consegue se reunir com a categoria então negociar vocês não negociam vocês fazem uma série de reuniões não dão respostas efetivas tem três anos que a categoria cobra o pagamento do piso a incorporação já estava na lei e aqui foi confirmado exatamente aquilo que eu explicava as pessoas além da própria luta do sindicato o tribunal de contas alertou o governo não poderia fazer a publicação das aposentadorias sem incorporar o abono o que era o óbvio o governo deveria então incorporar o abono e continuar procedendo as aposentadorias não fez o contrário parou de publicar as aposentadorias por isso que a educação tem mais de dois anos que não tem aposentadoria publicada gente vocês querem coisa mais desrespeitosa com a professora trabalhou 30 anos na escola ela não tem a publicação da sua aposentadoria tem dois anos isso dois anos eu estou sendo generosa por isso que vocês não têm por isso que vocês não têm dívida de férias prêmio para pagar vocês não aposentam as pessoas quando vocês aposentarem as pessoas vocês terão a própria dívida de vocês em relação ao férias prêmio aí vocês não vão precisar de retrovisão nenhum porque a dívida é de vocês vocês não têm a dívida porque vocês não aposentam as pessoas você imaginou a professora trabalha 30 anos na sala de aula ela não consegue aposentar porque o governo para não incorporar um abono para fazer outra coisa com dinheiro porque dinheiro tem são 3 bi na conta do Estado que a gente pede extrato o Diego eles não apresentam não eles gaguejam gaguejam caguejam e não apresentam não porque está fazendo caixa fazendo caixa para cumprir outros compromissos enquanto joga na miséria a escola pública não são só as trabalhadoras em educação a escola pública então vocês me desculpem a indignação porque de fato o governo não respeita o plano estadual de educação teve 5 5 naela 5 você é testemunha de que eu eu atuei como presidenta de comissão permanentemente o tempo inteiro muitas vezes não emitindo a minha opinião a respeito exatamente para que nós tivéssemos todo esse processo plural e que a secretaria e o governo pudessem nos apresentar como está a execução do plano estadual o governo não apresentou o governo não apresentou eu vou inclusive analisar juridicamente que medidas podem ser tomadas contra um governo que não cumpre o plano estadual de educação não cumpre a constituição porque só ficar denunciando às vezes também não está resolvendo então vou ver que medidas mais eficazes nós podemos tomar em relação a essa tragédia que o novo está fazendo na educação mineira cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos inclusive os que estão virtualmente na sala conosco agradece a todos que contribuíram para que nós fizéssemos esse grande balanço importante balanço porque aí nós temos um balanço que não se trata da opinião de ninguém os dados estão públicos os dados são acessíveis para todos todos os envolvidos tiveram oportunidade de estar em todas as atividades da comissão de educação para apresentar o balanço a perspectiva estratégia diagnóstico enfim tudo em relação à educação mineira determino a labratura da ata encerro os trabalhos e desejo a todos nós aos que estão aqui um bom retorno aqueles que trabalham ainda um ótimo trabalho eu quero antes de finalizar deixar aqui o registro do meu do meu lamento e também da minha indignação porque hoje nós rememoramos seis anos do primeiro crime da Vale Samark BHP Billington com o rompimento da barragem em Mariana que destruiu a bacia do Rio Doce que destruiu a vida de milhares de pessoas que assassinou 20 pessoas e que até hoje nenhum dos responsáveis foi preso então é um dia de rememorar é um dia de lutar por justiça e é um dia de denunciar como o poder econômico e o poder político das mineradoras atuam no estado de Minas Gerais fazendo com que acordos bilionários fechados em gabinete prevaleçam sobre os reais interesses da sociedade que é por justiça por não repetição nós já sabemos que o do crime da Vale nós tivemos a repetição onde mais de 270 pessoas foram assassinadas com o rompimento da barragem em 2019 então a todos os atingidos e atingidas por esse crime o nosso respeito ao MAB ao MAM que fazem lutas importantíssimas de enfrentamento a esse poder predatório destruidor das mineradoras no nosso estado nosso respeito a nossa gratidão pela existência de vocês e registro aqui que faço parte dessa luta contra a impunidade contra o poder político econômico e predatório da morte que as mineradoras exercem no nosso estado encerro os trabalhos e a gente tem um outro Obrigado.